Beleza. Pessoal, boa tarde para vocês, boa tarde, boa tarde. Bom, para quem não me conhece, eu sou o professor Tales, fui convidado aqui para falar um pouquinho sobre como produzir curso digital, né? Convite do Felipe, que estudou comigo, que foi meu veterano, e da Vanessa, que foi minha professora. Primeiro eu vou me apresentar um pouquinho, né? Para quem não me conhece, não tem muito, muito o que falar não, mas eu deixei aqui algumas coisinhas importantes e legais, né? Então, eu formei aqui na Unib, em Física, bacharelado e licenciatura, formei em 2016, e desde que eu formei eu virei professor, na verdade já queria ser professor desde sempre, então já estava dando aula até mesmo antes de formar, por isso que eu coloquei que professor há sete anos, mas oficialmente há sete anos, vou contar mesmo de aula, tem uns dez anos já praticamente. E aqui eu coloquei também que eu tenho irmão gêmeo, isso é importante assim, porque vai que você me encontra por aí, né? Às vezes até na Unib, sei lá, meu irmão vem passear aqui, você acha que sou eu, não sou eu, tá gente? Ele parece um pouco, só que ele está mais fortinho, ele não tem tatuagem, tá? E ele não tem barba, ele não tem barba, então você vai ver um cara bem parecido comigo, que está um pouquinho diferente, aí você já fica ligado que pode ser que não seja eu, tá? Bom, e eu vim aqui porque hoje eu estou com um canal, tanto no YouTube quanto no Instagram, né? O canal no YouTube vai bater 10 mil, talvez nos próximos dias, tá? Com 9 mil, 800 e alguma coisa, né? Eu vi hoje. E o do Instagram bateu 10 mil também recentemente, então eu já estou com uma certa experiência, né? Com uma certa carreira, não muito longa, mas eu já consigo ter muita experiência e dica para passar para vocês. Então, eu acho que vai ser uma palestra bem legal para quem já pensa em entrar no mundo digital, né? Para quem já está com essa vontade, então eu vou falar de muita coisa que eu errei para vocês não cometerem os mesmos erros e também para quem às vezes não pensa muito, mas que eu quero mostrar aqui que é possível, que todo mundo pode, que não é difícil, não é caro, não é impossível e que na verdade você sozinho consegue sim produzir um curso digital do zero, tá? Do zero e ter um sucesso aí na carreira, né? Ganhar um din-din com isso também e uma certa visibilidade maior, beleza? Bom, vamos começar aqui comentando do porquê fazer um curso online, né? Eu preparei aqui algumas etapas, vou tentar ser bem sucinto, bem direto, bem objetivo, mas primeiro vamos para a motivação, né? Professor, por que que eu faria um curso online? Eu sei que um dos maiores empecilhos é a questão de se expor, né? Ah, professor, vou colocar uma câmera, vou ter que dar aula para a câmera, putz, vou ter um canal no YouTube, já era um, dá uma certa vergonha e eu sei disso porque eu também tinha isso, né? Então eu também via os outros fazendo, eu via outros canais, eu via outras pessoas no Instagram fazendo conteúdo e eu ficava, caramba, eu nunca vou fazer isso, né? Caramba, eu ficar me filmando, postar na internet, eu nunca fui de internet, meu Instagram sempre foi morto, né? Não postava nada, mas um belo dia eu fiquei, cara, será que realmente vale a pena? Será que vale investir nesse mundo, né? Nessa carreira digital? E eu queria separar aqui alguns pontos positivos que eu pensei para poder criar o canal Fizikei, né? Aliás, quem não segue ainda, depois coloca lá Fizikei, tanto no YouTube, tá? Quanto no Instagram. No Instagram é Thales Quirino, mas se você pesquisar por Fizikei, já vai aparecer meu perfil também. Tá, então vantagens. Pessoal, a primeira vantagem, a mais nobre das vantagens, digamos assim, é o fato de você contribuir para a democratização da educação. Então, se a gente for assim ser bem sincero, né? Poxa, você criar um canal, você começar a postar vídeo-aulas, postar um conteúdo ali no Instagram, você está, de certa forma, contribuindo para a boa educação do Brasil, porque nós estamos aqui na universidade, então todos aqui têm capacidade intelectual para produzir um conteúdo bacana para outras pessoas. Já é, de certa forma, também um combate à pseudociência. Então, ah, professor, como é que eu vou combater a pseudociência? Você pode ir lá no perfil do cara e ficar enchendo o saco dele. É uma forma também. Mas você pode, ao invés de ficar enchendo o saco deles, produzir o seu próprio conteúdo para se sobressair no conteúdo deles. Então, acho que foi até a Flávia que falou, não lembro direito, que a cada uma pseudociência, né? Uma pessoa divulgando pseudociência. Tivermos 10 pessoas divulgando ciência corretamente, caramba, então a gente vai ganhar em questão de número, né? Então, essa é uma certa vantagem, um benefício de todo mundo pensar em um dia fazer alguma coisa no meio digital. Outra coisa legal também é o fato de você conseguir ensinar do seu jeito e no seu tempo. Essa aqui é mais para quem é professor ou para quem pensa em ser professor. Tanto de ensino médio, vestibular, hoje eu tenho mais experiência com vestibular, mas já qualquer área, qualquer área, qualquer nível, sempre sofre com eu tenho que passar tudo isso em um semestre ou tenho que passar tudo isso em um ano. E mesmo que seja um ano, eu já trabalhei com o primeiro, o segundo, o terceiro ano, só não dá para trabalhar no ritmo que você deseja. Às vezes você tem que falar um negócio bem legal, você está pensando em falar uma coisa super legal, ah não, mas tem prova no dia seguinte e os meninos estão todos assim, professor, revisa, revisa. Aí você fica assim, putz, não queria falar disso agora, mas tem prova. Então você fica muito engessado no cronograma da escola, no cronograma do cursinho, da faculdade. Então, cara, fazer o seu negócio digital, fazer o seu curso online, não tem essa de, ah, tem que fazer isso porque o semestre vai acabar aqui, não. Não tem um prazo definido, você faz do jeito que você quiser. Você começa aqui, a aula 2 vai ser essa, a aula 3 vai ser aquela e se seu curso demorar um ano e meio para ficar pronto, não tem problema, você vai fazer o seu curso no tempo que você acha mais correto, no tempo que você considera o mais didático possível. Outro ponto legal, você ganha muita visibilidade e uma rede de contatos no Brasil inteiro. Gente, isso é impressionante, eu digo por experiência própria. Em Brasília eu já tinha muitos contatos de professores, porque eu trabalhei já em algumas escolas, alguns cursinhos, então já conhecia muita gente aqui de ensino médio e vestibular em Brasília, mas de fora a gente não conhece ninguém. Assim, na faculdade talvez até conheça, porque você vai no workshop em outra cidade, você acaba conhecendo os professores. Mas ensino médio, para vestibular, a gente vive na nossa bolha. Você vive em Brasília, você conhece os professores de Brasília, os alunos de Brasília. Quando você se abre para a internet, cria seu canal, cria seu perfil, caramba, daqui a pouco o pessoal te mandando mensagem, você entra no perfil dele, Amazônia. Cara, você fica assim, como assim? Você vai lá, o cara do Rio Grande do Sul, como assim? O cara no Norte e no Sul mandando mensagem, você começa a trocar ideia com ele, manda áudio, aí começa a trocar figurinha. Então você ganha uma visibilidade que você nunca teria no meio presencial. Você pode sim ser um excelente professor, super reconhecido no meio presencial, nas aulas presenciais, mas na forma digital é quando você realmente expande seus horizontes e começa a ser reconhecido nacionalmente. E a gente não precisa nem ter um milhão de seguidores. Você pensar em ter 10 mil seguidores, que é o meu caso agora, por exemplo. Cara, pensa em 10 mil seguidores, o tanto de gente que não está fora de Brasília. Então isso realmente abre muitos horizontes. Você começa a receber propostas de outras cidades para dar aula online em outro estado, em outro cursinho. Então isso é sensacional. Isso só é possível criando você, o seu perfil no meio digital. Outra coisa legal é a fonte de renda extra com baixo investimento. Aí eu queria focar muito, gente, nessa questão do baixo investimento, tá? Porque a renda extra, de fato, igual a gente estava discutindo aqui um pouquinho antes, não é também a mil maravilhas. Você não vai começar hoje, daqui a um mês, caramba, professor, estou ganhando um milhão aqui por vídeo. Não é assim que funciona. Só que você consegue escalar seu negócio e com investimento inicial muito pequeno. Pessoal, para você começar a gravar, criar um canal, criar um perfil no Instagram, não tem que gastar muito dinheiro. Então você consegue, com baixo investimento, a longo prazo, criar um negócio que te dá uma renda extra e você consegue ter uma certa segurança financeira. E o mais legal também é mais tempo livre. A gente comenta também sobre isso que, para criar o seu curso, para você produzir um curso, sei lá, professor, eu gosto muito de astronomia, vou fazer um curso inteiro de astronomia. Vai dar trabalho, gente, vai dar trabalho. Então durante a produção você não vai ter tempo livre não. Entenda direitinho o que eu quero colocar aqui. O tempo livre é depois, percebe? Então depois que você tem seu curso, criou seu canal, tem lá seu perfil no Instagram, aí tendo já o seu produto pronto, você tem agora bastante tempo para lapidar o seu produto, para fazer um ajuste ou outro. Mas a questão de trabalho mesmo, de carga horária, nossa, isso reduz absurdamente. E eu digo isso para a experiência própria. Para quem dá aula de ensino médio, pré-vestibular, pessoal, a minha realidade, até uns dois anos atrás, era dar aula manhã, tarde e noite. Manhã, tarde e noite. Quem é professor de cursinho sabe, você acorda às seis da manhã, você começa a dar aula às sete da manhã, aí depois tem as turmas da tarde e a última turma da tarde vai acabar às oito, nove da noite. Então o meu ritmo era dez aulas na segunda, dez aulas na terça, doze na quarta, onze na... Era dez, dez, onze, doze. No final dava uns cinquenta, sessenta aulas semanais. No meio digital, para produzir o curso dá um trabalho, mas depois a carga reduz absurdamente. Você tem mais tempo para curtir com seus amigos, com a sua família, com o que você gosta de fazer. Você pode viajar e continuar trabalhando, o que é impossível no meio presencial. Então às vezes, ah, putz, surgiu uma viagem, tem uma passagem super barata, mas eu tenho que ir na semana que vem. Se você trabalha presencialmente, não tem como. Agora se você trabalha gravando aula, você viaja, leva seu notebook, leva seu tablet, está curtindo a viagem e continua produzindo conteúdo. Isso aqui, gente, não tem preço, tá? Isso aqui é sensacional. Então aqui eu tenho algumas vantagens, mas vamos falar de como realmente fazer isso na prática, né? A ideia dessa palestra é eu te dar dicas, bem práticas, bem objetivas, do que fazer e do que não fazer. E aliás, gente, eu estou mais acostumado com dar aula e não palestra. Então quem quiser perguntar, levantar a mão durante, eu posso, tá? Porque eu sei que às vezes esperar até o final você já esqueceu a dúvida, né? Esperar uma hora e meia. Ih, nem lembra o que eu ia perguntar. Então quem quiser perguntar, comentar, adicionar alguma coisa, só levantar a mão que eu dou a fala de vocês, beleza? Então, você começa, obviamente, escolhendo o tema, né? Você tem que pensar, cara, qual assunto que eu vou abordar? Então a gente fala que é escolher um nicho. Não tem que ser uma coisa muito ampla, pessoal, pelo contrário, tá? O ideal é que seja algo bem específico e a Flávia também falou disso na palestra dela. Se você escolher uma coisa muito ampla, você tenta acertar todo mundo e não acerta ninguém. Então, ah, professor, eu vou fazer um curso de física. Ah, mas física para quem? Qual o nível de física? Qual física que você vai abordar? Ah, não, professor, eu quero falar de física geral. Vou falar de toda física para todo mundo, desde o leigo, pessoa que está andando na rua aleatoriamente, até para um cara que está formando em física. Você não vai, você não vai conseguir. Não vai ficar bom nem para a pessoa leiga e nem para o cara que está cursando física. Então você tem que pensar exatamente quem vai consumir o seu curso. Professor, então, fazer um curso de física voltado para a graduação. Perfeito. Então você já vai começar falando de derivada, integral, papapá, papapá. Professor, meu curso vai ser para leigos. Perfeito? Então você começa a ensinar a somar, subtrair, dividir. Então, como gravar o curso vai depender especialmente de qual área você vai falar. Inclusive, você pode escolher uma área dentro da física. Sei lá, o Felipe, por exemplo, adora astronomia. Aí o Felipe fala, vou fazer um curso de astronomia. Pessoal, eu tenho certeza, todo dia no Brasil, alguém acorda querendo aprender astronomia. Com certeza. Não física. Ah, eu quero fazer um curso de física inteiro. Pô, não, mas astronomia eu acho muito legal e mesmo sendo um cara de humanas, eu quero fazer um curso de astronomia. Aí você entra na internet, vai ter um curso do Felipe de astronomia para leigos. Caraca, vai ser certeiro, ele vai querer comprar o seu curso. Mas por isso tem que ser nichado, percebe? Se ele falar, ah, astronomia para todo mundo. Não. É astronomia para leigos ou é astronomia para pessoas que já manjam de física e querem se aprofundar no assunto. Isso é o primeiro passo. Se eu sou legal, escolhi o tema. Aí você vai pensar qual público que vai precisar ou gostar do seu tema. Você vai divulgar isso aonde? Nas escolas, nos cursinhos, nas faculdades. Então, uma vez que você escolheu, você sabe agora que tipo de público atingir. Pessoas mais velhas, pessoas mais novas, qual geração que vai consumir mais seu conteúdo. Até para a linguagem que você vai adotar. Você vai adotar uma linguagem mais formal para pessoas que estão na graduação, no mestrado, doutorado? Ou vai ser uma linguagem mais popular, mais simples para quem é adolescente, está no ensino médio? Isso também faz toda a diferença. Terceiro ponto. Aí você vai dar aquela pesquisada, né? Cara, eu vou fazer um curso de astronomia para leigos. Será que já tem isso na internet? Será que alguém já pensou nisso antes? Você vai lá no Google, coloca, né? Astronomia para leigos. E começa a ver o que a galera faz. Quais professores estão dando esse curso? O que eles focam mais? O que eles focam menos? Como que eles abordam esse assunto? Para você não fazer mais do mesmo, gente. Se você fizer mais um curso de astronomia para leigos, fazendo aula 1, aula 2, o cara vai abrir no Google, vai ter um trilhão, o seu vai ser o décimo. Ele não vai nem chegar em você. Então tem que ter alguma coisa a mais. Você faz esse estudo, procura pelo seu diferencial e bate exatamente nesse ponto. O meu, por exemplo, é de astronomia. Meu não, do Felipe, né? O curso do Felipe é de astronomia para leigos, mas eu vou ensinar vocês, por exemplo, a construir um telescópio. Como construir um telescópio usando PVC? Ah, pô, isso aí ninguém faz, né? Geralmente o curso de astronomia vai ser só teoria. Mas no do Felipe, ele faz a observação, me ensina a fazer o telescópio e isso eu não vi em lugar nenhum. Então o do Felipe vai ser esse diferencial de fazer o telescópio. Ah, professor, eu vou fazer isso, mas o meu diferencial vai ser tal coisa. Procure por um diferencial. O meu, por exemplo, é a questão de organização. Eu sempre fui um professor muito organizado e uma coisa que eu bato muito para quem quer meu curso é, cara, aqui você vai ter um curso completinho, item por item, com exercício, resolução de exercício. Eu gosto muito de desenhar, eu gosto muito da física ilustrada, então faço desenho de cada coisinha eu vou desenhando. Vocês vão até perceber isso ao longo da apresentação. Então o meu diferencial, eu bato nesse ponto. Curso de física, tem vários, mas o meu vai ser bem organizadinho, bem detalhado e bem desenhadinho. Quem curte mais essa aprendizagem visual vai gostar bastante do meu curso. E mesmo se você tiver dificuldade, pessoal, não precisa inventar a roda. Também não tem que ser assim. Professor, então eu vou ensinar física dando pirueta. Não, calma aí também. Também não precisa exagerar muito nesse ponto. Fazer o básico bem feito, gente, é o melhor dos mundos. É o arroz com feijão. E eu digo isso porque depois que eu comecei a entrar na internet, que eu comecei a fazer meu curso, meu canal, etc. Infelizmente, pessoal, eu vi o tanto de professores mal preparados que estão na internet. Na verdade, a minha motivação, uma das minhas motivações, foi exatamente um vídeo, não vou falar o nome para não ficar chato, para não expor a pessoa, mas foi um vídeo que eu vi no YouTube. A pessoa não colocava o rosto, eu não consegui achar nenhum nome da pessoa, mas ele resolvia questões ali de vestibular e era uma questão errada atrás da outra. Era só resolvendo questão errada. Ele chegava no gabarito certo, ele marcava a letra certa, mas a resolução era toda errada. Aí era errada, errada, errada. Eu fiquei, caramba, como é que as pessoas postaram esse tanto de vídeo e tinha mil inscritos, todo mundo curtindo para caramba, comentando, comentaram agradecendo. Então eu fiquei, cara, eu não preciso inventar, eu não preciso fazer o melhor curso de física do Brasil, falar inglês. Não, cara. Se eu fizer um curso bem feito, eu já estou na frente de muitos outros professores que foram fazer ele de qualquer jeito. Então, todo dia acorda alguém querendo comprar um curso de física e todo dia acorda um professor fazendo um curso de física de qualquer jeito para ver se vende para a pessoa. Se você fizer o seu caprichado, bonitinho, seguindo as dicas que eu vou dar aqui, caramba, aí você com certeza já vai se destacar, mesmo sem ter um grande diferencial. Professor, eu não sei construir um telescópio, mas eu manjo muito de astronomia e vou fazer um curso bem bonitinho de astronomia. Isso já é suficiente porque é o básico bem feito. Beleza? E o último ponto, você deve dominar o assunto, mas não precisa ser o melhor, não tem que ser o mais experto. Pessoal, eu digo isso, claro que você tem que saber quanto mais melhor. Não estou incentivando aqui a vocês não serem os melhores. Busquem ser sempre os melhores. Mas você tem que começar, gente, tem que começar. Se você for esperar ser o melhor dos melhores, você não vai começar nunca. Isso é uma coisa que me afetava, pelo menos. Quando eu fui pesquisar, fazer aquela pesquisa de mercado, ver quem que já estava fazendo curso de física, cara, eu encontrei professores mais novos do que eu, com mais conteúdo do que eu. Os caras muito bons, muito bons, assim, perfeitos, sensacionais. De primeira, o que você pensa? Ah, eu não vou fazer nada então. Você, esse maluco aqui, está mandando bem, já tem um milhão de seguidores, já vende curso pra caramba. Caraca, ele é muito bom, sabe muito mais física que eu. Ah, então eu não vou fazer não. Cara, relaxa, respira. Você, tendo o seu conteúdo, pode ajudar muita gente. Todo mundo que não sabe física, você sabendo o que você sabe, pode ajudar essa galera que está em busca de conhecimento. Mesmo que você não seja o melhor da física do Brasil. Então você tem que começar. O segredo é esse, tá? Começou, aí com o tempo você vai melhorando, você vai criando um pouco mais de expertise, vai dominando um pouco mais as técnicas, vai aumentando o seu conteúdo até se tornar uma autoridade. Não espere ser uma autoridade. Professor, eu vou ter que me formar, aí eu vou fazer mestrado, depois eu vou fazer doutorado, fazer uma pós, vou viajar pra Europa e tal. Aí depois, não, depois já tá com, né, já era, acabou. Então você tem que pegar o quanto antes pra conseguir criar o seu público desde já. Agora, como você vai fazer esse curso? Professor, legal, tô incentivado, já pesquisei aqui o mercado, já escolhi o meu tema. Como que você vai vender, apresentar esse curso pra galera? Vai ser um lançamento ou vai ser um curso perpétuo? Professor, como assim, lançamento ou perpétuo? Isso aqui são termos usados no mundo do marketing, né? Então não quero usar muito essas palavras chiques assim, mas é só pra vocês terem uma ideia como é que o pessoal chama. Lançamento, você vai vender formando turmas. Então é assim, eu fiz um curso de física. Tá, então eu fiz meu curso, tá lá, prontinho. Eu vou anunciar as matrículas por uma semana. Então eu vou lá no meu Instagram, vou no canal do YouTube e falo, pessoal, do dia 1 de fevereiro até o dia 7 de fevereiro, matrículas abertas pro meu curso, né, desconto exclusivo, aí entre agora, papapá, 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 papapá. Então você só vai liberar matrícula em um certo intervalo de tempo. Isso se chama lançamento, aí você vai lançar a sua primeira turma. Depois que você lançar a primeira, você fecha, ninguém mais entra. Aí depois de um certo tempo, daqui seis meses, um ano, você que escolhe, né, você abre a segunda turma. Aí você fala, pessoal, do dia 1º a 7 de agosto, vou abrir a segunda turma do curso Fizikei. A galera vai ver, vai querer se inscrever e entra na segunda turma. Qual que é a vantagem desse método, pessoal? Primeiro, você cria uma atenção, você chama uma atenção e cria na pessoa uma coisa de urgência e de escassez. Porque quando você fala assim, eu vou abrir a matrícula e fechar a matrícula no dia tal, às vezes a pessoa nem queria entrar no seu curso. Ela nem estava aí, ela estava só passando lá o feed, estava só olhando o Instagram. Mas na hora que ela viu, caraca, vai fechar amanhã, bicho. Putz, eu nem queria aprender astronomia, mas, pô, o Felipe lançou aqui, ele vai fechar amanhã, sei lá quando que ele vai lançar esse curso de novo. Ah, então eu vou comprar logo. Então você cria essa sensação de, eu preciso comprar porque ele não vai deixar o curso aberto. Isso é legal porque gera um certo pico de vendas e que você tem que fazer, claro, um pico de divulgação. Então você divulga, 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 investe bastante nesse marketing para ter muitas vendas e fechar a turma. Aí depois você faz isso de novo. Gente, entenda, a primeira vez você não vai vender mil matrículas. Claro que não, você vai vender umas 10 talvez. Só que desses 10, aí você faz o curso para eles, sua primeira turma vai ter 10 alunos, aí a outra já vai ter 20, porque cada um falou para uns coleguinhas ali, chutou mais uma galera, você vai ter 20. Aí na terceira turma já vai ter 50, aí na quarta turma já vai ter 100. E você vai escalonando o negócio. Vai ficar uns dois anos, na sua décima turma, você já vai estar com mil alunos, porque vai um divulgando para o outro e você vai crescendo essa comunidade. Beleza? E também fica legal assim porque é mais fácil de organizar os alunos. Você coloca os seus alunos em caixinhas, né? Você é aluno da turma 1, você é da turma 2, você é da turma 3. Então você organiza todo o seu curso dentro dessas caixinhas de você é dessa turma, você é dessa, você é dessa, você é dessa. Em questão de organização fica bem fácil. O que não é a mesma coisa do perpétuo. Pessoal, o perpétuo, como o nome já sugere, bem auto-explicativo, você deixa ele o tempo todo aberto. Então, fiz meu curso de física, está aqui, quem quiser, só entrar, clica aqui, se matricula, papapá, papapá, fica lá, 24 horas por dia. Quais são as vantagens de fazer isso? Primeiro, você atende os alunos que estão com urgência. E o que acontece? O Felipe foi lá, abriu o curso de astronomia dele, abriu e fechou. Ninguém mais entra, fechou a primeira turma. Aí a Vanessa também gosta de astronomia. A Vanessa também fez lá o curso dela. Aprenda astronomia com a Vanessa. Só que o da Vanessa é perpétuo. Ela deixou lá, deixou lá, está rolando. Cada dia aparece uma pessoa, se matricula. Então, se a pessoa acorda, doida para aprender astronomia. Caramba, eu quero aprender hoje, eu vou matricular hoje. Nossa, eu finalmente vou aprender astronomia. Ah, eu queria muito fazer com o Felipe, por exemplo. Ih, mas o Felipe fechou já. Sei lá quando é que ele vai abrir de novo. Ah, mas tem a Vanessa vendendo. Aí o cara vai lá e compra o seu curso, o que fica aberto. Então, você não cria a urgência, mas quem tem a urgência vai atrás de você e pode comprar seu produto a todo momento, tá? A divulgação tem que ser feita o tempo todo. Então, no seu Instagram você vai estar sem falando. Pessoal, quem quiser pode entrar. Ah, entra aí, está aberto, está aberto, está aberto, para manter essa matrícula sempre funcionando. E tem mais facilidade de financeira, porque é aquela coisinha que vai entrando todo dia, né? Todo dia alguém matricula, daqui a pouco outro matricula, depois outro. Então, você sabe exatamente o quanto que você está vendendo e o quanto você está gastando. O lançamento é uma coisa mais imprevisível, né? Eu vou lançar no mês seguinte, vou lançar no mês que vem. Aí você investe na divulgação, mas você não sabe quem vai entrar. Você tem que esperar abrir a matrícula, aí vai entrar um tanto de gente, para depois você ver quanto que entrou, quanto é que você gastou. Então, é um pouco mais complicado. No perpétuo, você consegue saber exatamente o que está acontecendo todo santo dia. O meu curso, por exemplo, é no perpétuo. O meu curso, eu deixo ele aberto, 24 horas. Tem outros que fazem o lançamento. Gente, não tem certo ou errado, tá? Você tem que escolher o que você acha melhor, o que faz mais sentido para você. E, na verdade, hoje em dia, é muito comum as pessoas misturarem os dois. Então, você pode muito bem deixar o seu curso aberto lá, 24 horas. Quem quiser, entra. Quem quiser, compra. Mas, em alguns períodos específicos, você faz um lançamento, você faz um desconto. Você fala assim, ó, pessoal, para o mês que vem, do dia 1 até o dia 8, por exemplo, eu vou lançar um desconto de 50%. Mas só por uma semana. Você tem que entrar nessa semana, senão já era. Então, você está mesclando o perpétuo, que fica sempre aberto, mas com alguns lançamentos pontuais em momentos específicos. Por exemplo, eu dou aula para o Enem. Meu curso de física é para o Enem. Então, a gente pensa comigo. O Enem vai acontecer ele em novembro, certo? Eu posso pegar um mês antes, que a galera entra em desespero, né, para ajudar para o Enem, e fazer um lançamento. Aí, eu pego um mês antes e falo, pessoal, está faltando um mês para o Enem. Um mês, eu vou fazer aqui um desconto de 20% para quem se matricular com o cupom tal, entendeu? Então, você pega momentos certos, momentos definidos, e coloca para fazer esse preço ali, um preço mais legal, né, para dar uma certa atenção. Professor, legal, escolhi. E aí, você pode começar a vender o curso, mesmo antes de gravar todas as aulas. Isso é algo que eu, pelo menos, não sabia, né, há pouco tempo. Eu estava pensando em fazer, caramba, eu vou ter que gravar todo o curso para depois lançar. Aí, pesquisando um pouquinho, eu descobri essa nova metodologia, em que você consegue já vender o seu curso, divulgar o seu curso, sem precisar gravar ele todo. Por exemplo, o meu curso já está com mais de 300 aulas. Se eu fosse gravar as 300 aulas, eu ia ter que ficar o ano inteiro sem divulgar nada, só gravando, só gravando, para começar a divulgar depois. Poxa, então, o que eu já fiz? Liberei meu curso esse ano, já fui divulgando, fui divulgando, e fui gravando ele ao longo do ano. Desde que você deixe isso claro para os alunos. Pessoal, olha só, estou liberando meu curso, meu curso aqui de astronomia, só que as aulas vão ser lançadas toda semana. Então, toda semana, sei lá, toda terça-feira, eu vou lançar as aulas. Aí, você cria um calendário para os alunos, e ele já entra no seu curso sabendo, olha, toda semana, terça-feira, tal hora, vai ser lançada uma aula nova. E aí, você vai fazendo o curso ao mesmo tempo que vai já divulgando o seu curso. Você ganha um tempo absurdo, e quando você terminar o curso, já vai ter uma quantidade boa de aluno que vai divulgar seu curso para outros alunos, e assim por diante. Então, começa, tá, gente? A sacada é essa. A grande chave é começar. Se você esperar, ah, não, professor, eu quero ser o melhor da astronomia, quero ser o melhor do meu nicho, eu quero ter o curso 100% completo, você não vai começar nunca. Você vai sempre ficar adiando, achando que não está pronto, que não está bom o suficiente, e não vai lançar nunca, tá? Então, começa o quanto antes. Beleza. Como é que eu vou fazer a estrutura do curso? Já escolhi o nicho, já sei como que eu vou lançar, se é perpétuo, se é lançamento. Você vai precisar de basicamente três coisas. Mas, gente, é basicamente, tá? Porque na prática tem uns detalhezinhos a mais que eu, pelo menos, não entendo muito bem. O cara que manda isso, tá, inclusive, aqui, ele faz umas coisinhas para mim, né? Mas a parte principal, digamos assim, você tem que ter uma página de vendas, que o pessoal chama de landing page. Pessoal, por que landing page? Você vai levar todo mundo que está interessado para essa página. Então, qualquer um que se interessar por você no YouTube, no Instagram, você tem que ter o link dessa página e mandar para todo mundo. Então, qualquer pessoa, idoso, criança, estudante, não estudante, você manda esse link. A pessoa tem que cair aqui, entendeu? Ela caiu aqui. E nessa página é quando você vai botar tudo sobre o seu curso. Você vai falar quem é você, você vai fazer um videozinho. Oi, eu sou o Thales, você está aqui no curso Physiquei, seja muito bem-vindo. Esse curso é sobre isso, é voltado para o vestibular. Você explica tudo bem bonitinho, coloca o valor, coloca lá o que ele vai ter, quais são os bônus. Qual é o desconto, tudo mega explicadinho. Aí, ele gostando aqui dessa apresentação, tipo uma apresentação que você faz para ele, você leva ele para a página de venda, que é o checkout. Esse checkout, pessoal, ele pode estar totalmente independente da página de venda. Você pode fazer isso aqui através de uma plataforma, mas a venda do curso você pode fazer através de outra plataforma. Aí, geralmente, você pega ali a Hotmart, que é o pessoal mais usa. Então, você pega ali alguma plataforma que aceita cartão de crédito, aceita boleto, aceita ali Pix, né? A não ser que você consiga programar isso sozinho, você tem que depender de uma plataforma para fazer a venda para o aluno. Ok, ele fez a venda, ele é encaminhado para onde? Para a área de membros, que é o curso propriamente dito. Então, esses três caras, eles podem ser independentes, desde que um leve para o outro. Então, ele caiu na sua página de vendas, que você pode fazer sozinho, inclusive. Você bota um tutorial no YouTube e aprende a fazer a página de vendas. Aí, leva para o sistema de pagamento, efetuou o pagamento. Na hora que ele efetua, já recebe automaticamente o login para o curso. E lá ele vai ter as aulas, os arquivos, a comunidade, o fórum, papapá. Então, tendo esses três, você tem seu curso. Mas é claro que pode ter uma coisinha a mais, você pode ter que pegar uma coisa de e-mail, fazer um pagamento de assinatura de vídeo. São detalhes que podem entrar depois, tá? Mas, resumindo, é isso, tá? Fez a página de venda, levou para fazer o checkout, comprou o seu curso, foi levado para a área de membros. E daqui a pouco eu vou mostrar isso, inclusive, do FizIQ, tá? Eu vou abrir aqui o portal, vou mostrar passo a passo como é que isso funciona. Professor, beleza? Quais plataformas que eu posso usar? YouTube, acho que é o mais básico, né? YouTube é o padrãozinho. Para você que quer começar investindo pouco, o YouTube é o melhor, pessoal. Se você quer começar investindo pouco, o YouTube é o melhor. Mas, entenda, quando eu falo YouTube, não é só sair postando vídeo lá e esperando a monetização. A monetização do YouTube para canais de educação é baixíssima, gente, baixíssima. O meu que está com 10 mil aqui, estou ganhando nada praticamente, tá? A não ser que você tenha um milhão de inscritos com 200 mil views por vídeo, aí dá para tirar alguma coisa. Mas, pela remuneração do YouTube, esquece. O que você vai conseguir criar ali no YouTube? A chamada área de membros, tá, pessoal? Área de membros. Vocês já viram isso? Mas, hoje em dia, está liberado no YouTube. Você paga uma mensalidade para o canal e pagando essa mensalidade, você vai ter acesso a vídeos exclusivos ou antes da hora, ou ele vai fazer uma enquete só para quem é assinante do canal. E, geralmente, essa assinatura é bem barata. Tipo assim, tem gente que faz por R$2,00 por mês, R$5,00 por mês. Você bota um preço bem baratinho e ganha na quantidade. Então, você imagina que você tem 10 mil inscritos. Desses 10 mil inscritos, mil pessoas se inscreveram para ser assinante do seu canal. E você cobrou de mil pessoas R$3,00, por exemplo. Caramba, então você tem mil assinantes do seu canal e, como o preço é barato, você não tem que fazer um mega curso. Só bota umas aulas a mais, faz uma coisinha diferente. Mil pessoas assinando o seu curso por R$3,00 por mês, você já está tirando R$3,00 por mês, por exemplo. Já é muito maior, muito, muito mais, do que pegar ali a remuneração das propagandas. A propaganda, sim, ela paga pouquinho, 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 só ganha em grande quantidade, tá? Mas a assinatura vale a pena. Tem muito professor hoje em dia que não tem plataforma própria. Tem muito professor que não tem, ah, assina a minha plataforma. Não, ele só pede para assinar a questão de membro do YouTube e lá ele libera os vídeos para quem é assinante do prêmio, do VIP, sei lá, das contas. Ah, e também futuramente, pessoal, não está liberado para todo mundo, mas futuramente o YouTube também está fazendo negócio de ter um curso no próprio YouTube. Mas parece que está em versão beta ainda, não são todos os canais que tem. Eu não recebi, eu só tenho 10 mil inscritos, mas os canais gigantes. Já tem acesso a ter uma aba de cursos, aí lá você coloca o vídeo bonitinho, lista de exercício, pode fazer download. Então, o YouTube é uma boa jogada aí para quem não quer investir muito. O mais padrão é Hotmart, né? Então, para quem está em dúvida aí, professor, como que eu faço meu curso? Vai na Hotmart, lá tem tutorial, lá tem um tanto de coisa, tem um assistente que vai te ajudar. Eles vão pegar na sua mãozinha e vão te falar como é que você faz o lançamento do seu console online, tá? Eu, inclusive, usei por muito tempo a Hotmart, mas depois eu migrei por outros motivos para uma outra plataforma. Mas tem várias, pessoal, tem várias. Eu botei aqui só algumas que eu dei um Google rápido, tá? Eduz também é bem famosinha, meio que bem concorrente aqui da Hotmart. Tem esse QWiFi aqui, mais moderninha. Essa Briper aqui também, eu olhei bem por alto, mas parece bem bacana. Essa AstroMembers, ela não é exatamente a plataforma para fazer a venda, ela é só a área de membros, tá? É só a área de membros. Mas é uma coisa meio Netflix, é tipo uma área de membros bem personalizada e tem várias hoje em dia, tá? Se você pesquisar, vai encontrar várias dessas empresinhas que fazem só a área de membros e é para dar um diferencial no seu curso. Então, Hotmart, gente, vamos falar a verdade? Hotmart já está batido, assim, tipo, todo mundo usa Hotmart, todo mundo compra curso na Hotmart. É aquela coisa bem feia, assim, tudo branco, assim, meio Moodle da UNB, sabe? Tipo, não tem graça, assim. Você entra, aquela coisa, assim, bem burocrática, aí abre aula 1, aula 2, aula 3, não tem uma imagem, não tem uma cor diferente, não tem um tchan, não tem uma personalização. Então, a Hotmart está meio que, né, ficando para trás. Essas empresinhas mais novas dão um upgrade gigantesco no curso. Você entra, parece que você está entrando na Netflix, tá? Eu, hoje em dia, uso a AstroMembers e depois eu vou mostrar para vocês como é que funciona. Beleza, escolhi o tipo de lançamento, escolhi minha plataforma. Prof, vamos então para o que interessa, né, o que talvez todos queiram saber, como gravar o seu curso. Então, vamos botar a mão na massa, como fazer a gravação, como fazer a edição. E é aqui que eu tenho muita dica para dar para vocês, pessoal. Tudo que eu falei até aqui, você pesquisa no Google e acha. Tudo que eu falei, você dá no Google e encontra qual plataforma usar, qual fazer isso, não sei o que das contas. Agora, na parte prática, se eu tivesse tido essa palestra antes, gente, não, de verdade, se alguém tivesse falado, olha, faz isso, não faz aquilo, são dicas práticas que você não encontra em qualquer vídeo. Só se você pesquisar muito, se você realmente assistir muitas aulas, você começa a entender. mas, de forma geral, não vai ter essas dicas por aí. Por exemplo, formato das aulas. Você tem que saber qual formato você vai fazer. O mais comum é esse aqui. Você bota uma webcam, bota o computador, fica na frente do computador, ele filma o seu rosto, você começa a falar, pessoal, é, astronomia, astronomia, o princípio básico da astronomia. E você começa a falar aqui, normal, com uma apresentação de PowerPoint. Pessoal, custo zero, praticamente. Você já deve ter um notebook, um computador, você pode usar a própria webcam do notebook, liga o webcam, e começa a falar. Claro, tem que ter um mínimo de qualidade, você tem que falar muito bem, você tem que ter uma desenvoltura legal, mas, aqui já dá para fazer o seu curso online, pelo menos começar a produzir o seu curso online. Eu, particularmente, não gosto muito de slide. Claro que aqui, por ser uma palestra, eu tenho que usar slide, mas, para fazer aula de física mesmo, eu prefiro usar uma lousa digital. Aí você tem duas opções, né? Ou a mesa digitalizadora, ou o tablet. E aqui eu tenho uma dica importantíssima, eu estava até falando com o Felipe antes. Pessoal, eu uso o tablet. Vou até mostrar aqui para vocês. Eu, desde que eu comecei meu curso, eu uso um tabletzinho que fica ligado no meu computador, certo? Muitos professores usam a mesa digitalizadora. Não sei se já viram, mas é uma bem pequenininha assim, com a tela preta, você escreve, aí na hora que você escreve na mesa, aparece no computador. Quais são as vantagens e desvantagens? A mesa, ela é mais baratinha. Você consegue ler uns modelos bem baratinhos. Mas eu acho estranho, para caramba, você ter que escrever no escuro. Você tem que escrever embaixo e olhar para o computador para ver o que está saindo. Então, assim, colegas que usam isso falaram que você pega o jeito e que não é tão difícil. Não sei se isso realmente é verdade até onde vai essa dificuldade. Mas eu acho muito estranho. E um ponto negativo da mesa é que ela só funciona ligada no computador. Então, se eu tiver que sair, vou ter que dar uma aula fora e tal, ou eu levo meu computador com a mesa, ou já era. O tablet não, pessoal. O tablet é um equipamento que sobrevive por conta própria. Eu posso ligar ele no computador para fazer minha aula, mas se eu for sair, por exemplo, vou dar aula lá no cursinho hoje, mas eu quero produzir uma aula no meu intervalo, por exemplo. Eu tiro ele aqui, tirei, levo ele para onde eu quiser. Se eu for viajar, por exemplo, eu levo meu tablet e consigo produzir conteúdo, fazer uma imagenzinha, fazer um mapa mental. Eu consigo produzir mesmo sem ter meu computador. Então, vale muito mais a pena você ter um outro equipamento que pode sobreviver sozinho, que é independente, do que ficar com uma mesa que fica presa no seu computador e que você não enxerga o que você está escrevendo. Então, o tablet tem mais recursos. Você tem aplicativos para o tablet, a mesa não tem aplicativo. A mesa, gente, é como se fosse uma segunda tela. É isso, a mesa é uma segunda tela. O tablet é um equipamento que você leva além do seu computador. Mas fica a critério de cada um. Professor, eu já tenho uma mesa, não quero comprar um tablet para isso. Tudo bem, a mesa vai servir de forma excelente desde que você encontre o aplicativo bacana para fazer sua aula. Então, para o pessoal de exatas, eu acho fundamental ter algum recurso para escrever, para fazer a conta, porque a gente sabe, né, gente? Passar a slide e ficar falando pode dar certo para uma aula de história, alguma coisa do tipo. Para a física, você tem que colocar a mão na massa para o aluno ser incentivado a fazer também. Outra forma é o famoso técnica da mãozinha. Essa eu adoro também. Clássica, né? Para quem conhece o Missalva, o Missalva foi um dos... Não, excelente. O Missalva foi um dos primeiros canais a fazer isso e deu super certo. Eu pensei muito em fazer isso até eu descobrir o tablet. E é bem simples. Você pega ali umas cartulinas, uns papéis ou até mesmo um quadro branco, pequeno, né? Bota na mesa, coloca aqui em cima uma câmera. Pode ser num tripé ou você monta uma estrutura assim de vidro para botar o celular em cima. Enfim, tem mil opções. Só botar no YouTube que vai ter um tutorial, tá? Colocou a câmera em cima e você fica ali escrevendo e falando. Aí você já fala aqui... Você nem tem que gritar, né? Porque a câmera já vai estar na sua frente. Você fala baixinho. A câmera já pega a sua voz excelente e perfeito. A minha única sugestão é que se for usar essa técnica da mãozinha, pessoal, bota também uma webcam, tá? Vocês perceberam que tudo tem webcam? Webcam mais apresentação, né? Webcam mais lousa. Webcam mais papel. Isso, gente, é uma coisa que para criar a sua identidade. É para você realmente focar na sua imagem. Por mais que fique muito legal só a sua mãozinha aparecendo. Ah, tá lá a mãozinha, tem a voz. Beleza, a aula ficou perfeita. Excelente. Didaticamente, a aula está ótima. Mas o cara vai assistir umas 10 aulas suas, 20, 30, 40, 50, e ele vai passar por você na rua e não vai te reconhecer. Ele vai reconhecer a sua voz, mas ele não vai te reconhecer. Então, você não cria a sua visibilidade. Você não projeta você como um profissional reconhecido, né? Em Brasília, no Brasil. Então, é sempre importante tudo o que é possível colocar a sua foto, colocar a sua webcam para gravar seu rosto. Porque você vira o professor e não a plataforma. Por exemplo, hoje eu passo assim, de vez em quando, e alguém fala, ah, você é o Fizikei, né? Então, tipo assim, eu não sou o Thales, eu sou o Fizikei, né? Ah, você é o cara lá, né? O Fizikei. Então, eu crio essa imagem, pelo menos em Brasília, né? Isso acontece de vez em quando, da pessoa saber que eu sou o professor do Fizikei. Ele sabe meu rosto. Ele me reconhece. Aí, o cara, às vezes, de outra empresa vai querer me chamar porque ele, pô, ele viu meu rosto, ele, ah, esse é o professor Thales, pô, legal, gostei dele, jovem, mandou bem, etc. Se você não bota muito o seu rosto, a sua marca pode ficar famosa, o seu curso pode ficar bacana, mas você não cria a sua imagem. Então, o pessoal vai passar na rua e você não é valorizado como profissional, percebe? Então, você vai ter o Fizikei, que é excelente, mas quem é o Fizikei? Igual o Missalva. Pessoal, vocês conhecem os professores do Missalva? Cara, eu assisti muitas aulas na minha época de ensino médio do Missalva. Muita, muita. Era todo... Quando tinha prova, eu botava lá no YouTube Missalva, sempre tinha um videozinho. Mas se eu passei na rua por um desses professores que me ajudou durante todo o meu ensino médio, eu não reconheci o cara, pô. Então, assim, por mais que o canal possa dar certo, você tem que focar também na sua imagem, tá? Você, como profissional, crescendo. Então, bota lá o seu rostinho ou no máximo, gente, no mínimo, quer dizer, né? Bota uma foto. Deixa lá a sua mãozinha aparecendo, mas bota uma fotinha para a pessoa saber quem é que está falando com você. Cria até uma relação mais de pessoalidade, né? Cria uma relação mais íntima. Se fica sem rosto nenhum, parece que, sei lá, um espírito falando com você, né? Do nada, uma mãozinha falante. É muito estranho, tá? Então, a minha dica é essa. Bota uma webcam. E o... Quarto método, talvez seja o mais tradicional, é meter o quadro branco mesmo. Professor, tem uma parede ali, ó. Tem uma parede que não tem nada. Consigo colocar um quadro, coloco ali uma câmera e gravo. Perfeito, perfeito. Isso, geralmente, são os professores mais antigos, né? O professor que já está mais acostumado com o quadro negro ou com o quadro branco, ele não se adapta muito bem com essas coisas mais modernas e ele quer fazer no quadro de giz porque ele quer o giz ou ele quer o pincel. Perfeito. Só toma alguns cuidados, tá? Por exemplo, pessoal, se for usar quadro, a iluminação tem que estar impecável. Porque senão a luz bate no quadro, reflete na câmera, fica terrível, não dá pra enxergar. Aí tem aqueles professores que pegam o quadro branco, aquela canetinha amarela, com a luz refletindo em cima. Pô, não dá pra enxergar nada. Outra coisa, microfone. Pessoal, aqui eu estou usando o microfone de lapela, certo? Se eu fosse gravar na frente do PC, não precisa ser lapela e não deve ser lapela. Se eu for gravar na frente do computador, bota o microfone de mesa. Robusto, bom, potente. Agora, quando eu estou dando aula no quadro, eu tenho que virar pro quadro, depois virar pra câmera, né? Pro quadro, pra câmera. Não dá pra você botar o microfone parado. Aí você tem que ser, você é obrigado a usar o lapela. E o lapela, por melhor que ele seja, não é tão bom quanto o microfone de mesa, né? realmente feito pra gravação de videoaula. Então, tem que tomar esses pequenos cuidados se for usar o quadro branco. Qual que é a minha opinião? Agora, uma coisa minha, mas vocês podem discordar. Eu acho um desperdício de recurso. Porque se você está lá com o quadro, você fez toda a estrutura, iluminação, microfone e tal, mas você não consegue usar os recursos tecnológicos. Eu, pelo menos, sou muito fã de simulador digital, eu gosto de colocar vídeo, imagem. Minha aula, eu abuso dos recursos tecnológicos. Aí no quadro, você está lá com os giz, mas eu quero mostrar uma imagem. Vou imprimir a imagem e mostrar assim na câmera? Você perde um pouco dessas possibilidades, tá? Então, assim, por mais que alguns alunos falem Ah, não, professor, mas eu gosto de assistir um vídeo em que o professor esteja se mexendo. Eu gosto do professor andando de um lado pro outro. Isso me prende mais na aula. Beleza, mas a riqueza da aula não fica tão boa assim, pelo menos na minha opinião, tá? Queria perguntar? Ah, perfeito. Perfeito. Sim. Não, eu ia comentar isso também. É. É. Escrita ao contrário, exatamente. Mas é só inverter na câmera. Você coloca a imagem da câmera pra ficar invertida que fica certinho. Aí fica parecendo que a pessoa deve ser ao contrário. Sim. Excelente. É. É. Acho que eu já vi. Acho que eu já vi também. Aí o fundo preto, a luz só nele. Só nele. E uma canetinha brilhante, né? Brilhante. É. Na verdade, não é nem a questão da cor. Tem que ser canetinha de gel. Tem que ser aquelas que dão um certo brilho pra pegar na câmera. Aí você bota o fundo... Ó, roupa preta. Roupa preta. Fundo preto. Aí você coloca o vidro na sua frente e usa canetinha de gel. Não é canetinha normal, não é canetinha de gel. Que você passa e ela brilha. Tem um brilho natural da canetinha. Aí fica perfeito. Você escreve aqui, vai falando, fica ótimo. Muito bom. Muito bom. Assim, eu coloquei só os principais, mas é claro que existem muitas variações. Eu vou falar disso. Eu vou falar disso. Eu vou falar disso. Eu vou falar disso. Tudo planejado. Pessoal, mais uma pergunta aqui. De boa, tranquilo. Vamos seguir? Então, escolheu seu modelo e, gente, de novo, não tem melhor ou pior. Não tem certo ou errado. Professor, qual que você acha que dá mais certo? Cada um é cada um. Eu, por exemplo, gosto muito do meu tablet. Não abro o meu tablet nunca mais. Se ele quebrar, eu nem sei o que eu faço na minha vida. Mas tem gente que prefere usar PowerPoint porque é professor de história e vai passando lá o texto. Então, cada um é cada um. Escolha o seu e siga por ele durante todo o curso para não ficar também um Frankenstein. Caraca, a primeira aula era com PowerPoint, a segunda foi com uma cartolina, a terceira foi no quadro. Claramente, você está testando, o cara não vai gostar disso. Então, escolha um, fique bom nisso e manda ver. Igual o Misalva. O Misalva foi meio que pioneiro na mãozinha e eles mantiveram a mãozinha. Então, virou marca registrada. Vídeo do Misalva você já sabe que vai ser aquela mãozinha escrevendo no papel. Eu sou legal, mas e os equipamentos? Chegamos na parte do investimento. Quanto que eu tenho que desembolsar para criar meu curso digital? Gente, eu coloquei valores médios, mas é claro que eu tenho uma tia que fez metade do preço para me vender. Perfeito, melhor ainda. Eu vi na Shopee, sei lá, eu vi ali no AliExpress mais barato. Perfeito, eu coloquei aqui valores de produtos novos, medianos, nem tão ruim e nem tão bom. Nada profissional para você não ter que chegar investindo todo o seu dinheiro. O Páscoa, obviamente, já tem uma webcam. Se você já tiver uma boa do notebook, então já pula essa etapa. Ou se quiser usar o celular também, funciona. Pode usar o celular numa boa. Só toma cuidado porque o celular, às vezes, ele esquenta demais, acaba a bateria, então tem algumas dificuldades, mas o celular também funciona. Pessoal, o webcam Full HD, no mínimo. Full HD no mínimo, aí o preço fica de R$200 a R$400. E uma dica para vocês não jogarem dinheiro fora. Professor, quero começar com uma webcam foda, vou pegar uma webcam 4K. Gente, não faz isso. Uma webcam 4K não existe, pessoal, não existe. Primeiro, ela só vai gravar em 4K se o seu computador tiver a tela 4K, o que pouco a gente tem, a não ser que você tenha um computador de última geração. Eu duvido que o seu notebook, ou seu PC, desktop, tenha uma tela 4K. Então, você vai comprar uma webcam de R$1.000, mas quando você bota no seu PC, a máxima resolução que ela atinge é Full HD. Então, compre logo uma de Full HD. E mesmo se você tiver, não, professor, mas meu computador é de última geração, minha tela roda 4K e vou comprar uma webcam 4K de R$1.000. Por mais que você grave em 4K, faça seu vídeo, renderize seu vídeo em 4K, poste seu vídeo em 4K, o aluno não vai assistir em 4K. Pessoal, onde é que o aluno vai assistir o seu vídeo? No celular, certo? No celular roda 4K? Acho que não, não conheço. Tem um Xiaomi de última geração, mas a princípio o celular dele não vai rodar 4K. Então, o vídeo pode estar em 4K, mas ele não vai assistir em 4K. Onde mais que ele assiste? No notebook, né? O notebook dele provavelmente não é 4K. Ninguém assiste 4K, pessoal. Onde é que você assiste 4K? Na TV da sala, aquele filmizão, aquele futebol. Ali você assiste 4K. Curso online, ninguém bota o curso na TV da sala. Pessoal, licença, eu vou ver o meu curso aqui agora, tá? Porque o professor postou em 4K, eu quero ver em 4K. Não, velho. Você assiste no notebook. Então, assim, não tem pra que investir tanta grana numa câmera 4K, tá? Não gaste... E eu tô falando isso porque eu fui ajudar um amigo, né? Recentemente, eu falei, pô, compra uma webcam boa. Eu não deixei muito claro, né? O que era uma webcam boa. Aí mesmo ele, comprei essa aqui, pá, mil reais, 4K. Aí eu não falei nada, né? Pra ele não ficar chateado. Mas foi meio que dinheiro jogado fora. É, pois, já fica esperto agora. Já fica esperto. Nem sempre o mais caro é o melhor, pessoal. Você tem que saber o que se adequa pra você. Agora, microfone, gente. Aqui é o ponto-chave. Inclusive, eu passei por uma experiência ruim com o microfone porque quando eu fui comprar o microfone, eles enganam você aonde? No visual. Ele vai botar o microfone todo bonitão, assim, todo colorido e tal, com a aparência de ser perfeito por 100 reais. Você fica, porra! Olha que microfone bonito, elegante, por 100 reais. Comprei. Pessoal, o áudio é ruim, não tem como. Pagar 100 reais no microfone, o áudio não vai ser bom. Ele pode ser razoável. Ele pode ser assim, ah, ok, mas bom, não é. Você tem que comprar um microfone condensador. Pessoal, pelo que eu pesquisei essa semana, tá? Pesquisa recente, não vai sair por menos de 300 reais. Mas vale o investimento. Esse é o tipo de coisa que se você for economizar, o curso todo vai pro lixo. Gente, já perceberam que quando você abre um vídeo, às vezes, no YouTube, se a qualidade da imagem tá ruim, você até aguenta assistir. Mas se o áudio tá ruim, você não fica 10 segundos. Se o cara começa a falar aquela coisa estourada, aquele negócio esquisito, parece que tá com ovo na boca, fica uma coisa que não dá pra escutar. Você não entende a pessoa falando. Cara, se você não entende, pode estar tudo perfeito. Pode ter uma luz excelente, a luz dele toda iluminada, o áudio, a imagem Full HD, 4K, mas se o áudio estiver assim, putz, você não consegue assistir. Pois é, e não fica, não adianta, você não fica. Colocar o fonezinho assim, né? Pois é. Você ainda tentou, é, você ainda deu uma chance, né? Geralmente, o pessoal começa e pula, perfeito. Então, ó, microfone tem que fazer um investimento bacana, tá, gente? E outra coisa, eu botei aqui o lapela, vocês estão vendo, né? O lapela é naquele caso que eu falei de você querer se movimentar dando aula no quadro, tá? Se for gravar na frente do PC, dê preferência pro microfone condensador de boa qualidade, que isso vai salvar suas videoaulas. Outra coisa interessante, braço articulado. Gente, aqui é física pura, tá? Aqui é absorver impacto, porque se você bota o microfone na mesa, enquanto você tá dando aula, você bate na mesa de vez em quando, o microfone vibra e vai sair a vibração no áudio. Fica terrível. Então, você tá escutando o áudio e umas batidinhas no fundo. O braço é pra deixar ele firme na mesa e o braço absorve um pouco desses impactos e deixa o áudio muito mais limpo. E outra coisa, se você deixar com esse suportezinho aqui de meia tigela na mesa, cara, ele na mesa, você aqui sentado, ele fica longe de você. Daqui a pouco eu vou explicar o porquê que isso é ruim. Com o braço articulado, você consegue trazer ele bem pertinho da sua boca e o áudio fica muito mais, muito melhor, tá? Então, ter o braço articulado é também uma regra. Tem que investir nesse carinha e ele não é muito caro não, né? Geralmente ele na faixa dos 60 até 100 reais, mas os 60 reais já serve pra você. E claro, a iluminação. Então, esse aqui é o kit básico, né pessoal? Esse aqui é o kit básico. Ter uma webcam, ter um microfone e ter iluminação. Iluminação é custo quase zero, porque você deve ter um abajur na sua casa, né? Você pega ele um abajur, outro, vai montando ele até ficar legal. Se tiver que comprar um abajur, não vai ser nada muito caro, né? Eu coloquei aqui comprando um ring light e um abajur, né? Eu comprando os dois, fica ali na faixa de 100 a 200 reais. Mas você encontra na OLX, você encontra usado, pede pra uma tia que tem um abajur sobrando, né? Aqui não tem que investir muito não, porque eu vejo a galera assim, ah, professor, eu vou abrir meu canal, eu vou colocar uma softbox aqui, ó, que eu vi na internet por mil reais. Cara, não, pera aí, você não vai fazer um ensaio fotográfico não, pô, pera aí, vai com calma, né? Você só vai gravar aqui na frente do seu computador, é só ter uma luzinha bacana, entendeu? Só ter uma luzinha ali que vai te iluminar bem. Não tem que ser uma luz de cinema não, tá? Se quiser investir, tudo bem, mas com baixo investimento já dá pra ter uma luz bem legal. Inclusive a webcam vai entrar junto com a iluminação. Tem que configurar a luz muito bem e configurar a webcam muito bem. Se as luzes estiverem bem configuradas, mesmo com a webcam mediana e com uma luz mediana, sua imagem vai ficar de qualidade. Vou falar, vou falar. Vou colocar, vou colocar. Tudo pensado aqui, pessoal. Já vou chegar nessa parte. O que mais, professor, que eu vou ter que comprar? Espuma acústica. Aqui é mais ou menos caro, porque depende do quanto que você vai preencher seu quarto, tá, gente? A espuma, eu pesquisei recentemente, é de 20 a 30 reais por metro quadrado. Então, professor, eu vou preencher toda a parede aqui, ó, de espuma, deu 2, 3 metros quadrados. Então, se for só uma parede, fica baratinho. Mas se eu for botar duas paredes, teto, aí já começa a ficar um pouquinho mais caro. Eu fiz um cálculo para o meu quarto. Meu quarto é relativamente pequeno e eu contei lá quantos quadradinhos que eu botei, né? Fiz a continha rápida e deu uns 300 reais. Mas eu botei em duas paredes e no teto, tá, gente? Então, meu quarto, você entra, ele é todo preto, assim, parece que está entrando no estúdio. Então, eu realmente quis investir. Se você botar na parede aqui, já está ótimo. Na parede da frente, principalmente, já está excelente, tá? Já vai resolver bastante o problema de acústica. Daqui a pouco eu explico um pouco melhor sobre isso. E o Chroma Key, né? Que o Felipe perguntou. Pessoal, isso aqui é o menor investimento que você vai fazer na sua vida. É um tecidinho básico. Você chega numa loja de tecido, fala, moço, eu quero um tecido verde. Vai ser 5 a 10 reais o metro quadrado. Você mede lá no seu quarto, né? Quanto tem que ter. Você vai gastar mais de 30 reais para colocar o Chroma Key. E se quiser, né? Se quiser. Eu uso o Chroma Key porque eu tenho um cenário digital, né? Eu fiz um cenário digital, depois vou mostrar para vocês. Mas se você quiser usar seu quarto como cenário, bota uma estantezinha, bota uns livros, bota um ledzinho lá atrás, perfeito. Nem vai precisar do Chroma Key. Mas se quiser comprar, baratinho. Só tem que ver a questão do suporte, mas você consegue montar com o cano PVC. Eu, por exemplo, fiz uma coisa que eu não vi ninguém fazendo, não entendi o porquê. É tipo montar o varal. Eu vi a galera montando o cano PVC. Não, aí você pega o cano PVC, aí você monta a estrutura, aqui fica um trambolho no quarto, terrível, né? E eu fiquei pensando, meu Deus, cara, eu não quero isso no meu quarto, não. Aí eu peguei dois ganchinhos, pessoal, dois ganchinhos. Botei um ganchinho numa parede, outro ganchinho na outra parede. Claro que meu quarto não tem essa largura, né? Então as paredes são muito mais próximas. Botei dois ganchinhos. Aí eu comprei o tecido, né? Furei num gancho, furei no outro gancho. Aí ele fica esticadinho, não gastei nada. Pessoal, ganchinho de dois reais, assim, em lojinha de construção. E o tecido foi uns 20, 30 reais. Então, Chroma Key, ó, baixíssimo investimento e vale a pena pra você fazer um cenário digital um pouco melhor. Porque às vezes, professor, meu quarto tá feio, a parede tá toda estragada, não vou conseguir fazer um cenário. Então, cara, bota o Chroma Key e faça o cenário que você quiser. Bota a praia atrás de você, bota o que você quiser, tá? Depois eu vou mostrar um pouco melhor sobre isso. Mais investimentos que você pode ter ou não, né? A mesa, como eu já comentei antes. Pessoal, a mesa varia muito o preço, de 200 a 3 mil. 200 é aquela que eu falei pra vocês que a tela é preta, você não vê nada e tem escrever no escuro. Uma mesa de 3 mil já é um investimento bacana. É uma mesa maior, ela já ocupa um espaço bem legal e ela é uma segunda tela. Então, você vê como se fosse um tablet. Mas, minha opinião, cara, se for comprar uma mesa digitalizadora por 3 mil, cara, compra logo um tablet. Que é na faixa de mil a 3 mil e você leva ele pra onde quiser. Ele tem aplicativo próprio, então não tem porquê. Não vejo motivos de você gastar muito numa mesa e não comprar logo um tablet que tem, né, funciona separadamente, tá? Ah, gente, tablet, assim, você encontra até por menos de mil. Se você pegar um usado, pega de um amigo que não quer mais, né, depende do quanto. Esse meu aqui eu comprei, eu peguei um pouco mais caro porque eu queria uma tela maior. Mas se você não se incomoda com uma tela pequena, você tem tablet ali por 600 reais, 500 reais, pega usado, não tem problema. Ele não tem que ser um mega tablet. Só tem que ter uma canetinha pra você escrever, tá? E, por fim, o quadro branco. Se você for usar o quadro, né, o que eu não vejo muito sentido, mas eu dei uma pesquisada, fica na faixa ali de 100 a 600. Aí, claro, depende do tamanho do quadro. Professor, eu vou botar um quadro bem pequenininho que é só pra fazer uns mapas mental bem de boas. Cara, 100 reais você compra. Agora, se quiser preencher tudo, comprar um quadro desse tamanho aqui, colocar na parede inteira, aí talvez fique uns 500, 600. Aí tem um pincel, apagador, né, então tem um gasto um pouquinho maior. Sim. cara, nunca testei. Os dois que eu já tive é da Samsung, né, o meu? E já é o Tab S, não sei das quantas, né, que já vem com a caneta embutida. É ruim? É, tem que ver... Aí é terrível, cara. Não, você vai ver uma videoaula que o cara tá... Você vê logo no início que o professor tá com o mouse, porque a primeira letra que ele vai fazer tá toda torta já. mas você se inscreve de... Ah, mas aí você se acostumou com o mouse. Não, mas aí é outra história. Não, então, aí por isso que eu falei antes. todos os preços que eu tô botando aqui são de coisas medianas, não é o mais tecnológico, não. É, então... É. Então, mas é que você foi na loja da Samsung e você deve ter visto o S9 que acabou de lançar. O que eu tô colocando aqui são valores, assim, eu quero começar sem ter que gastar muito dinheiro. Então, são valores medianos. Entendeu? É, sim, não, te garante, você pega um modelo um pouco mais antigo, por exemplo, o meu é o S7. Tá lançando agora o S9. Se você pegar o S6, tá ótimo. O S6 faz perfeito, tem canetinha, tá perfeito. Então, assim, você não tem que pegar o mais tecnológico, entendeu? Por isso que eu tô colocando valores mais reais pra quem não quer gastar muito dinheiro. Mas eu poderia colocar a mesa de 3 mil, um tablet de 10 mil, né? Se eu pegar sempre os melhores, realmente, esses preços seriam maiores. Inclusive, podem ser menores se vocês comprarem usado. Pessoal, quando eu comecei, tudo que eu comprei lá pro meu cenário era tudo usado. Só não, sei lá, o tecido, o chroma key. Aí eu fui na loja de tecido mesmo. Mas tirando isso, meu tablet, meu primeiro tablet foi usado. Esse também, na verdade, foi usado, só que era quase novo, semi-novo. Cara, meu notebook usado, tudo que eu comprei usado, então sai tudo quase que pela metade do preço. Então, é uma questão de saber quando você quer gastar com isso. Mais alguma pergunta? De boa, vamos continuar? Bom, agora eu quero que vocês pensem o seguinte, quanto vocês acham que dá com o básico, só o básico, só o básico, com tudo que eu falei ali, pra fazer uma parada legal, escrevendo ali numa tela, gravando direitinho com webcam, com iluminação. Então, com todos os valores que eu falei, você quer começar semana que vem com produtos da internet direto, sem nem pegar o usado não. E aí, uma faixa de quantos? De 100, 1.500. Ó, eu estou assumindo que o básico, eu estou assumindo que o básico tenha um tabletzinho. Assumindo que já tem computador? Não. Acho que eu preciso deixar mais coisas claras, né? Você não tem nada, você não tem nada, você não tem uma luminária, você não tem um notebook, opa, tem que ser 2.500, gostei, gostei. É, o pessoal está copiando agora, 5.000, 5.000, 2.500, 2.500, Vamos pegar uma média, então? 7.500 por 2, 3.750, né? 3.750, tá. É, passou perto, mas o meu cálculo pode estar errado também, né? Então, pode ser que vocês tenham acertado. Pessoal, o que eu botei aqui? Notebook, então, suponho que você não tenha nem notebook, né? Qualquer um de 2.000, que é um notebookzinho assim, 2.000, pessoal, é um notebook que vai dar conta do recado, engasgando um pouquinho, mas é para você começar, percebe? Tipo assim, você tem que começar de algum jeito, depois que você gostar, ver que vai dar certo, aí você começa a comprar um notebook melhor, né? Uma lâmpadazinha melhor, etc. Mas com 2.000 você tem um notebook, né? Ruizinho, mas vai rodar. Uma webcam mediana, 400, mais boa, Full HD, isso que importa. Microfone bacaninha, não é de 100 reais, como já falei antes, tá? Microfone 400 no mínimo, tudo bem? Iluminação, né? Umas luminárias ali para colocar, uma espuma acústica e uma mesa. O básico, pessoal, tem outros gastos também, que eu vou comentar mais para frente, que é de você ter que hospedar seu site, hospedar os vídeos na internet, mas são gastos assim, mais avulsos, né? Que você vai vendo na hora de colocar o site, de colocar a plataforma, e você tem que pagar uma mensalidade ou outra. Mas o bruto mesmo, para você começar a gravar, para pelo menos postar no YouTube, seria em torno de 300, 400. E isso, claro, tirando que você já deve ter um notebook, já deve ter uma luminária. Então, com muito menos, você já consegue começar o seu curso online. Tá, professor, legal, mas como é que eu gravo aí para ficar legal? Para o áudio ficar bom, para a imagem ficar boa? Agora, técnicas na prática, dicas na prática. Isso aqui eu descobri, inclusive, recentemente, eu fiquei muito chateado de ninguém ter me avisado antes, né? Que é a sensibilidade do microfone. Pessoal, nunca faça isso, nunca faça isso, colocar o microfone longe de você, com o volume no máximo, com a sensibilidade no máximo. Isso era o que eu fazia antes, tá? Porque quando você faz isso, e muita gente faz isso porque não quer que o microfone apareça na câmera. Ah, professor, acho muito feio o microfone ficar aqui na minha frente, na minha boca, vai tampar meu rosto e tal. Cara, dá para deixar ele perto, um pouquinho para o lado, sem tampar seu rosto, tá? Mas não deixa ele muito longe, não. Porque nesse caso, com a sensibilidade dele muito alta, supondo que você comprou um bom microfone, né? Você comprou ali uns 400, 500 reais, ele vai pegar todo o ruído, cara. Passou o carro do ovo, vai pegar lá, o ovo, 10 reais, papapá, o cachorro do vizinho latino vai pegar o cachorro no fundo. Então, assim, é terrível. A sensibilidade lá no topo, você não vai ficar com áudio bacana. Ah, professor, mas vou usar um filtro depois. Dá para corrigir, mas não é o cenário ideal. A melhor forma mesmo é fazer o seguinte, ó. Reduz o volume dele, reduz a sensibilidade, é só você lá em configurações, sons, tem a barrinha de volume. Você vai reduzindo e vai falando. Alô, alô, vai testando. Alô, alô, alô. Na hora que sua voz começar a falhar no áudio, é aí o ponto ideal. Porque a sua voz vai pegar, está quase não pegando a sua voz, e se a sua voz está chegando quase que no limite do microfone, o cachorro latino, ele não vai detectar. O carro do ovo passando, ele não vai detectar. O carro passou buzinando, a moto passou arrancando, acelerando para caramba. Os sons de fora, ele não vai ter sensibilidade para detectar. Só a sua voz, você vai estar falando na frente dele. Aí a sua voz vai pegar perfeito, vai ficar excelente. Não vai ficar estourado, porque você reduziu a sensibilidade dele. E vai ser como se você estivesse fechado numa sala trancada. Mesmo com a porta aberta, com janela aberta, fica muito bom, tá? Então essa é a primeira dica sobre a questão de áudio. A questão de áudio, tem um microfone que é muito longo, assim, bem longo, que não vai ter nascer, volta por cima, e vai fazer o microfone assim. E os desses portáteis, ele só pega o áudio, pega o que vem direto. O que vem direto na cabeça dele. Isso. O que vem do lado. Qualquer... Não, mas deixa eu falar, mesmo sem ser esse aí que você falou, você pegar esse microfone condensador aqui, ó. Esse da foto, inclusive, tá gente? Esse é o meu. É o Blue Yeti Nano. O meu é um pouquinho menor, mas a marca é a mesma, tá? Esse aqui, ele tem a opção de você pegar áudio de todos os lados, mas você aperta um botãozinho e ele pega também só o áudio que vem de frente. Então os mais moderninhos têm essa opção também, tá? Só tem que tomar cuidado essa questão de pegar esses microfones que pegam só no sentido, porque você realmente tem que gravar de frente pro computador. Você virar um pouquinho pra cá, um pouquinho pra cá, o áudio dá uma oscilada, mas nada demais, nada que vá prejudicar muito o seu áudio. Mas tem razão, o ideal é que tem esse microfone direcional, né? Que pega direto o som da frente. Agora, outra coisa também, além do microfone estar mais próximo de você, com a sensibilidade baixa, é a espuma. Pessoal, a espuma, ela não vai exatamente isolar o ambiente. Não tem como. Se você for isolar, você vai gastar muita grana, tem que chamar a minha empresa pra colocar fibra de vidro, não sei das quantas, não dá. Mas a espuma, ela ajuda a tirar a reverberação. Se você for gravar num quarto pequeno, principalmente, cara, é terrível. A primeira vez que eu fui gravar sem a espuma, na hora que você tá gravando, você escuta a sua voz, né? Você fala, cara, o áudio tá bacana, o áudio tá legal, sem ruído nem nada. Quando você vai escutar no microfone, fica aquela coisa, né? Parece um padre rezar na missa, aquela coisa bem... Alô, irmãos e irmãs, nessa reverberação terrível. Se o seu quarto for gigante, tudo bem, mas se o seu quarto for pequeno, não fica legal. Então a espuma é justamente pra absorver esse som e dar uma secada no áudio. Mas a gente tem que achar um ponto intermediário, tá? Você também não pode chegar e meter espuma em todo o seu quarto, não. Senão você perde a... Digamos assim, a sua característica da voz, você perde seu timbre. Se você colocar espuma em tudo, sua voz fica seca, fica muito esquisita, fica meio agudo assim, você perde os graves, não é legal, tá? Então coloca ele em duas paredes, bota no teto, você tira um pouco da reverberação, mas mantendo uma boa qualidade do áudio, tá? Quem quer perguntar? Você? Perfeito, perfeito. Sim, perfeito. A ideia do chroma key, que eu vou falar daqui a pouco, é você ter uma cor constante no fundo pra poder tirar na edição, certo? Pode ser azul, pode ser verde. E em relação à caixa de ovo, pessoal, eu já ouvi dizer que a caixa de ovo não resolve, que não sei das quantas, que não sei das quantas. Mas a verdade é, se você colocar tapete no chão, se você colocar um lençol pendurado na parede, uma coberta, vai resolver, vai melhorar o áudio, tá? Então pode ser caixa de ovo, não tem problema, só toma cuidado que se você tem que limpar direitinho, senão o pessoal fala que pega cheiro de ovo no quarto, se não limpar direitinho, né? Então é meio perigoso. Mas é isso, colocar um isolamento acústico pra tirar a reverberação, tá? Isso aqui tem que ser feito, e eu fiz até um videozinho aqui, que eu trouxe pra vocês verem como que é simples, que não tem segredo nenhum. Você compra na internet, já comprou logo um pacote que vem vários ao mesmo tempo, mas o que não tá dando play? Ah, foi. Você compra vários de uma vez só, depois você pega uma fita 3M, bota no negócio e bota no quadro, não tem que colar. Ah, tem que usar cola, não sei das quantas, e na hora que tirar vai arrancar a parede, não, gente, não. Ah, é se você for fazer um estúdio de gravação, né? Mas se não, você bota uma fitinha, bota na parede, talvez na hora de arrancar a fita tira um pouco da tinta, mas não vai arrancar a parede junto não, tá? É bem fácil de botar. Aí eu mostrei aqui, eu botei numa parede, botei na outra e no teto também, mas no teto eu acabei não gravando, tá? Rapidinho, pessoal. Meia horinha, você tira ali, bota tudo e fica perfeito, tá? Agora sobre a luz, né? Que perguntaram já umas duas vezes. Pessoal, a luz, assim, não existe uma regra 100% correta, tem que ser feito assim, senão dá errado. Mas é o que todo mundo recomenda, né? Se você for em qualquer lugar do YouTube, da internet, vai todo mundo falar pra seguir essa regra que não tem erro, né? Que fica legal. Que é dos três pontos de luz, né? Como é que funciona? Você vai botar uma luz principal, aqui meio que de frente pra você, mas não exatamente na sua frente. Ela tem que ficar na sua frente, só que é um pouquinho de lado. Professor, por quê? Porque se eu botar um ring light bem na sua frente, né? Aquela luzinha formada de anel bem na sua frente, é muito bom pra quem for fazer um vídeo de maquiagem, que aí sua cara tem que ficar toda iluminada, bem bacana. Agora, na prática, ainda mais se você for usar a croma aqui, você perde profundidade. Seu rosto fica meio esquisito, fica meio chapado, porque você não tem sombra no seu rosto. Então, já testei e ficou realmente terrível. Então, você tem que botar na sua frente, só que um pouquinho de lado pra dar sombra. Só no dia a dia, você vê as pessoas na rua, você vê sombra no rosto, né? Você tem uma sombra no rosto que as pessoas estão acostumadas com isso. Então, você tem que botar meio de lado e a luz de preenchimento é uma luz secundária que tem que ficar do outro lado. Então, se você colocou a luz principal um pouquinho pra direita, você coloca uma luminária um pouquinho mais fraca, pega aquela lâmpada bem fraquinha mesmo e coloca do lado esquerdo. Pra quê? Pra tirar o excesso de sombra. Porque se tiver só um ponto de luz, e aí é física pura, óptica geométrica, né? O único ponto de luz vai ficar uma sombra enorme, assim, vai ficar seu nariz todo com sombra, seu olho parece que você não dormiu direito, né? Aquelas olheiras vai ficar terrível. Então, uma luz principal pra iluminar seu rosto e uma outra aqui pra jogar uma luz difusa e tirar um pouco da sombra pra não ficar aquela coisa também com uma sombra muito forte, tá? Então, tendo esses dois pontos de luz, cara, perfeito. Seu rosto vai ficar bem iluminado, tá? Vai ficar ótimo. E se for usar cenário, eu só vou fazer aqui com uma estante aqui atrás de mim, vou botar umas plantinhas, uns livros, fazer um cenário bonitinho. Pessoal, se for botar cenário, a galera fala também pra usar uma terceira luz aqui atrás pra diferenciar o cenário de você, pra te descolar do cenário, pra dar uma questão de profundidade na cena. Então, essa luz de recorte, né? Literalmente, ela vai recortar você do fundo, é pra galera entender que você tá aqui na frente e atrás de você tem um cenário. Mas eu confesso que é um pouco também de frescura, assim. Tipo, dá pra pessoa ver o cenário bacana, você bota talvez um ledzinho, né? Uma luz um pouco diferente, mas a luz de recorte dá um up legal pro vídeo. Professor, mas e o Chroma Key? Que perguntaram. Gente, o Chroma Key, ele não pode vir assim, ó. Coladinho atrás de você. Não pode, não pode. Você tem que calcular direitinho o seu espaço. Calcula onde vai ficar sua cadeira e coloca o máximo pra trás possível o Chroma Key de você. Inclusive, vocês já viram aqueles anúncios? Nunca encontrei assim no Brasil, mas no AliExpress, nessas lojas, na China sempre tem. Que o pessoal fez um Chroma Key da cadeira pra botar na cadeira. É tipo um negócio circular verde que já tem um encaixe pra botar na cadeira. Na hora que eu vi, eu fiquei, pô, perfeito. Melhor, você já encaixa na cadeira, você fica sentadinho e o Chroma Key já fica atrás de você. Não funciona, pessoal. Por quê? Porque é da sombra. Se você colocar ele muito colado em você, vai ficar com uma sombra aqui atrás e se ficar escuro, o filtro da edição de vídeo não vai te remover o verde. Então, ele tem que ficar bem afastado, tá bem afastado, pra que essas duas luzes consigam iluminar seu rosto e também iluminar o tecido verde. Beleza? Aí ele tem que ficar todo iluminado com a mesma cor, com uma cor constante, pra que na edição você consiga remover o verde perfeitamente. E pessoal, claro, se tá usando fundo verde, você não ia poder gravar com essa blusa, por exemplo. Essa blusa amarela, porque o amarelo tem uma semelhança com o verde, o filtro vai remover o fundo e vai remover a minha blusa. Vai ficar só minha cabecinha dando aula. Vai ficar um negócio ridículo. Então, se for usar fundo verde, escolha um uniforme preto, branco, algo do tipo. O colega falou do tecido azul, né? Ah, meu amigo fez com tecido azul. Tudo bem, mas se ele tiver olho azul, já era, né? Então, ele não pode ter olho azul e não pode usar roupa azul. Então, você tem que estar sempre um contraste com o chroma key. Esse é o básico. E... Ah, tá. Outra coisa importante. Quase que esquecendo. O tecido, gente, você chega na loja, você fala assim, eu quero um tecido verde, verde forte, mas ele tem que ser elástico. Porque você vai pendurar ele em algum lugar, certo? Ele vai ficar pendurado. Se ele não for elástico, ele vai amassar com o tempo. E se ele ficar amassado, vai gerar sombra no próprio chroma key. E se gerar sombra nele mesmo, pior ainda, né? Aí você não vai conseguir remover o verde. Então, ele tem que ser elástico pra ele ficar penduradinho, todo esticado, tá? Bonitinho. Não bota ventilador. Ar-condicionado, às vezes, pode ficar mexendo. Se ele ficar mexendo, o pessoal vai dar sombra no vídeo, experiência própria. E aí, do nada, você tá gravando a aula, aí do nada aparece uma coisa verde atrás de você balançando. Tipo assim, a primeira vez eu até assustei esses espíritos aparecendo atrás de mim. É o chroma key balançando e acaba não pegando direito no filtro, tá? Então, ele tem que ficar bem bonitinho, paradinho aqui atrás. E outro ponto importante. Não pega. Tem que ser um verde forte, mas não pode ser aquele verde refletivo. Aquele verde que brilha, que reflete muita luz. Por quê, professor? E aí, eu passei por isso já. O primeiro tecido que eu botei, ele era muito, muito verde. Assim, verde, exageradamente verde. Ele reflete a luz e volta pra você aqui no pescoço. Então, você tá gravando de boa, daqui a pouco você vê um negócio verde surgindo aqui. E como o filtro vai remover o verde, começa a comer seu pescoço. Aí você mexe pra um lado, mexe pro outro, seu pescoço fica desaparecendo. Entendeu? Então, ele não pode refletir a luz pra você. Tem que ser um verde forte e fosco, tá? Então, o chroma key, tecido verde, verde bem forte, mas é fosco, tá? Não pode refletir muita luz. Até porque senão o seu quarto fica todo verde. O quarto todo verde e a luz vai ficar péssima, a filmagem vai ficar terrível, tá? Pessoal, tudo bem? Alguma dúvida aqui na iluminação? Beleza? Massa. Agora, pra gravar as aulas, né? A gente tem aqui alguns equipamentos básicos, alguns programas básicos, né? Todo mundo fala. Ah, Active Presenter, Filmora, Canteja, tem um monte, gente. Eu coloquei só os três aqui que apareceram no top 3 da lista. O problema é, a maioria deles tem a versão grátis e a versão paga, certo? E aí? É. Do YouTube? Gravando pelo YouTube? Ah, tá. Beleza. Dá pra você editar nele, mas gravar não. Pessoal, qual que é o problema desses caras? Eles têm a versão grátis e têm a versão paga. Na versão grátis, vem com a logozinha embaixo, né? Então, não é muito legal você ter seu curso lá e a logo aparecendo do Filmora, Canteja, nada a ver. Por isso que o melhor, de forma unânime, é o famoso OBS Studio. Então, se for gravar com a tela bonitinha que o Felipe tá usando aqui agora, eu vou mostrar pra vocês também como é que funciona. Cara, todo mundo, no mundo mesmo, literalmente no mundo todo, todo mundo usa o OBS Studio. Ele é gratuito, já tem essa vantagem. Ele tem todas as ferramentas que você precisa, super prático, super simples, super intuitivo e o melhor, é de código aberto. Pessoal, por ser um programa de código aberto, pessoas no mundo todo fazem filtros e plugins pra ele. Então, se você pesquisar rapidinho na internet, cara, você vai colocar efeito 3D, você consegue botar várias coisas legais porque o pessoal cria programas que se comunicam com o OBS. Então, você tem vários plugins que você pode instalar a mais e fazer um monte de coisa legal. Então, o OBS aqui, sem sombra de dúvidas, é o que você deve usar. Se quiser usar o outro, pagar pelo Filmora, pagar pelos outros, tudo bem, vai ficar legal, mas o OBS é uma versão gratuita, perfeita. E pra gravar, eu tenho algumas dicas pra vocês. Aqui é a dica minha, tá gente? Que eu passei e não faria de novo ou faria diferente. iluminação padrão. Talvez alguém esteja se perguntando, professor, mas eu não vou comprar luminária porque tem uma janela bem na minha frente, na frente do meu quarto. Eu vou pegar a luz natural. Pessoal, não recomendo. Por quê? Porque a luz natural fica bonito, na filmagem fica legal. Aquela luz do sol, difusa, não fica com sombra tosca no seu rosto, fica legal. Só que um dia que estiver nublado e no outro dia que estiver com sol mais forte e no verão e no inverno que o sol muda de posição aí a sua cara fica mais iluminada, menos iluminada. Então assim, se eu for gravar seu curso durante meses, o sol vai mudar muito nos dias e assim, vai ficar uma coisa meio Frankenstein. Cada dia você está com uma cor diferente na câmera, entendeu? Então eu recomendo mesmo fechar janelas, fecha janela, bota um blackout, fecha a porta, fecha tudo, deixa o quarto escuro e use sempre as mesmas lâmpadas. Então, professor, eu vou usar essas duas luminárias. Ficou legal? Não troca, não troca. Se eu botar uma luz mais forte, a outra metade vai estar com outra cor. Então mantenha sempre a mesma iluminação e sempre ajuste a configuração da câmera e do microfone. Porque quando você reseta o notebook, quando você reinicia o notebook ou o tablet, o que seja, às vezes as configurações são resetadas também. Então antes de gravar, vê se está tudo bonitinho, ajustou lá o volume, etc. Vai gravar, né? Não, ainda não. Você vai fazer um teste antes. Gente, não é brincadeira. Se eu fosse pegar todos os vídeos que eu já gravei e tive que jogar fora porque eu não testei antes, dá um ódio. Teve um dia que eu gravei uns 4, 5 vídeos seguidos. Eu estava empolgadaço. Gravei umas 4, 5 horas. Fiquei 2 horas trancado no quarto. Caraca, hoje eu produzi muito. Quando você vê, microfone desligado. Não gravei nada. Tudo mudo. Eu fui editar o primeiro vídeo e estava sem áudio. E ainda estava com uma certa esperança. Falei, às vezes deu uma travada no primeiro vídeo. Aí eu fui ver todos os outros todos sem áudio. Então assim, é uma coisa idiota mas que eu recomendo. Vai gravar, dá play, oi, 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 teste, teste, para e vê se está saindo som, vê se está bacana, etc. Teve um dia que não estava no mudo mas eu não sei o que aconteceu. Eu juro por Deus, talvez soltou um pouco o fio. O áudio ficou todo zoado, todo chiando, ficou terrível e eu não reparei porque o volume estava funcionando. Estava lá a barrinha do volume subindo mas o áudio estava todo chiado. Gravei também umas 3, 4 aulas. Quando eu fui editar tive que jogar tudo fora. Na data de esse eu não joguei fora porque meu colega encontrou uma inteligência artificial que removia ruído. Ficou ruim mas deu para aproveitar. Mas assim sempre faça um testezinho antes porque não custa nada e vai te salvar dessas. Outra coisa legal não se preocupe em gravar errado apenas volta para depois editar e aí vai de cada um. Você tem duas opções, gente. Opção 1 eu vou gravar natural. Se eu errar e errei foda-se vou fazer aqui de uma forma totalmente good vibes. Então você está lá falando ih, me embolei. Pessoal, desculpa eu quis falar isso. O aluno vai entender o aluno vai ficar chateado. É normal, você é humano. Ou você pensa em fazer um vídeo bem direto sem errar nada. Se você for fazer desse jeito você vai errar. Então você não tem que ficar voltando do zero. Eu sei que é uma dica boba mas quando eu comecei eu ficava naquela coisa assim, não eu quero gravar cinco minutos seguidos sem errar. Pô, cinco minutos você vai embolar a língua alguma hora. Você vai falar uma coisa e vai escrever outra. A gente vai fazer uma conta. Pessoal, quatro com dois, três. Tipo assim, cara você dá uma travada e você vê o erro depois. Então ou você volta da última parte ou você deixa rolando. Não tem que ficar se preocupando em gravar tudo de novo não senão você não vai sair do lugar nunca. Outra coisa se não sentir seguro com o conteúdo monte um roteiro. Pra quem já é professor há um certo tempo não é tão importante. Eu por exemplo tô com 28 anos comecei a dar aula com 18. Então cara tem 10 anos já que eu dou aula das mesmas coisas. Então quando eu vou gravar uma aula de Leis de Newton Leis de Newton já sei de coi salteado. Eu consigo dar uma aula de trás pra frente de frente pra trás tranquilo eu não vou fazer um roteiro pras Leis de Newton. Mas por exemplo eu fui gravar uma vez já ouviram falar da técnica Pomodoro de estudos ou da técnica Feynman método Feynman eu fui fazer lá pro meu curso fui gravar umas técnicas pra ensinar pros meus alunos. Só que não é algo que eu sempre ensinei. É algo que eu conheço mas eu nunca dei aula disso. Gente, foi terrível. Comecei a gravar pessoal o método Feynman aí o putz como é que era? Não. Primeira etapa eu ficava errando muito. Aí vale a pena você parar escrever um roteiro e você vai fazer exatamente assim pessoal não tem erro pegou lá um bloco de notas escreveu o roteiro aí você vai lê o roteiro olha pra câmera isso, isso, isso parou lê o roteiro olha pra câmera vai ficar idiota na hora de gravar mas depois é só cortar a parte que você lê. No vídeo final vai parecer que você tava aqui ó falando naturalmente perfeito nossa ele realmente domina muito o assunto sendo que eu tava lendo e falando lendo e falando ué ninguém vai saber disso não tem problema nenhum então se tiver muito ruim de gravar faz um roteiro que é uma forma de economizar o tempo eu garanto pra vocês e agora uma dica que eu nunca vi ninguém falando isso eu tirei da minha cabeça veja se vocês concordam comigo ou não quando eu comecei o primeiro vídeo que eu fui gravar eu já comecei como? E aí pessoal? Cara, eu sou professor há 10 anos você chega numa turma tá cheia de gente pessoal, turma, galera ó gente, olha só como é que faz esses cara, é mania de professor quem dá aula faz isso pessoal, turma, galera agora a gente imagina um aluno vendo seu vídeo ele tá com uma galera ele tá em casa ele tá em casa no notebook dele vendo sozinho e do nada você mete um pessoal ele vai olhar pra trás assim porque pessoal é esse eu sou só eu então pra criar essa intimidade com o aluno pode parecer besteira mas isso cativa o aluno você tem que falar sempre pensando no aluno e não numa turma então começa o vídeo olá, tudo bom? olá estudante ei aluno beleza, como é que você tá? ó, hoje a gente vai falar disso porque na hora que ele for assistir você não tá falando com ele você nem sabe o nome dele mas ele assistindo vai ficar caraca, olha ele tá tô bem professor obrigado, né? ele vai se sentir falando com você entendeu? ele vai ter essa intimidade maior com você ele vai gostar mais da sua aula ele vai gostar mais de você ele vai se identificar mais com você porque você tá falando direto com ele você exatamente ele vai te encontrar na rua e falar ô professor, eu gostei muito daquela aula porque ele achou que você deu aula pra ele porque você falou você como é que você tá ó, vamos fazer exercício vamos fazer juntos você não vai ficar falando galera, pessoal então sempre grave pensando no aluno tá? fale diretamente com ele eu juro por Deus, gente até hoje eu sou professor ainda, né? eu dou aula presencialmente em cursinho então até hoje eu tô gravando uma aula e eu falo pessoal, galera eu volto e gravo de novo essa parte eu volto, né? eu dou uma palminha assim pra saber onde eu errei e volto refazendo essa parte pra não deixar pessoal galera eu acho isso terrível porque o cara que tem que assistir ele tem que se sentir preso no vídeo com você, tá? e outra coisa legal é você sempre gravar de forma sustentável isso aqui é uma dica padrão, né? qualquer lugar que você for pesquisar sempre rola essa dica professor, como assim sustentável? nunca faça algo que possa mudar nunca isso vai te dar um trabalho surreal professor, exemplo você vai no YouTube, gente pesquisa lá por um curso de mecânica curso de eletromagnetismo procura qualquer curso no YouTube gratuito já perceberam que sempre tem assim aula 1 aula 2 aula 3 não faça isso, gente não faça dica pra vocês, tá? porque se você gravar aula 1, aula 2, aula 3 e se um belo dia você quer fazer um exemplo da aula 1 você quer fazer um vídeo a mais pra complementar a sua aula 1 que número você vai botar? aula 1.5 1.2 tipo versão 2.0 vai ficar tipo a lei 0 da termodinâmica, né? já tinha a primeira a segunda e cara essa aqui vai ser vai ser a lei 0 vamos inventar a lei 0 então não se engesse não faça algo que possa se engessar eu quando vou gravar eu tô gravando aqui por exemplo refração da luz o que que eu faço? pessoal, refração da luz é um fenômeno que é muito importante pra você entender as lentes esféricas aí eu dou aula aí chegou na próxima aula que é de lentes pessoal, nunca falo assim ó, na última aula você aprendeu a refração não, porque eu não sei qual é a última aula pode ser que depois a última aula seja outra pode ser que eu mude a ordem do curso então eu vou gravar a aula de lentes o que que eu faço? pessoal pra entender muito bem pra entender as lentes você tem que dominar a refração da luz beleza? o aluno sabe poxa, a refração da luz tá nessa aula 8 lentes tá nessa aula 9 então realmente faz sentido ele falar que o prejuízo sabe disso mas você não tem que numerar 1, 2, 3, 4, 5 não, não faça isso nunca diga assim o pessoal vai acabar o vídeo eu vejo isso direto no YouTube então gente vamos ficando por aqui no próximo vídeo na próxima aula eu vou te ensinar isso isso, isso, aquilo pois se você mudar depois aí você vai ter que editar o vídeo cortar essa parte gravar de novo não acabou o vídeo beleza? espero que tenha entendido até a próxima aula essa próxima aula você pode mudar pode botar depois um exemplo um exercício você nunca vai saber qual é a próxima aula mas no curso vai ficar organizado no curso vai ter 1, 2, 3, 4 mas no vídeo você deixa totalmente livre é uma coisa pra não te dar trabalho depois nossa, isso aqui é perfeito porque imagina você grava o curso todo depois você mudou uma aula vai ter que mudar a numeração inteira sem chance pra editar pessoal Premiere Shotcut DaVinci Resolve Studio tem vários também eu coloquei aqui só o Top 3 mas o que eu recomendo pra vocês é o famoso CapCut alguns já devem conhecer ele é muito usado pro celular mas também tem versão computador gratuito tá pessoal dá pra fazer tudo aqui tem a versão paga que é melhor ainda mas pro que a gente faz não tem necessidade tá pra cortar o vídeo e tal ele é ótimo eu particularmente uso o Premiere só que ele é pago então eu decidi investir nisso porque como eu uso muito eu profissionalizei bastante e o Premiere realmente ele tem uns recursos a mais bem legais mas o CapCut já tá ótimo perfeito excelente super leve não é pesado pro computador super simples de usar muito intuitivo ele é feito assim para idiotas mesmo o professor nunca editei um vídeo na minha vida não sei fazer nada eu te garanto você vai abrir o CapCut ele vai te dar ele quase que pega o mouse pra você e faz sozinho falta ele pegar o mouse e levar assim e arrastar as coisas então é sensacional daqui a pouco eu vou abrir e mostrar pra vocês também o pessoal o que você vai editar nessa hora o pessoal fica com medo ai eu não sei editar nunca editei antes não sei o que gente relaxa você vai ter que colocar uma vinheta não tem que ser uma super produção essa daqui eu fiz com um colega meu então ele mexia com edição de vídeo por isso que ficou bem legalzinho mas você pode pegar ali botar umas imagens enfim coloca no Youtube gente tutorial vinheta veja os 5 vídeos iniciais pronto você vai estar craque pra fazer uma vinheta razoável não vai ficar uma coisa de cinema mas vai ficar uma vinheta bacana minha dica pra vocês é curta eu até inserir vinheta curta gente ninguém merece assistir um vídeo e ter 30 segundos de vinheta já viram isso pessoal quer aprender refração da luz logo depois da vinheta pô ai vem um trailer de um filme caraca ai você fica lá assim ai meu Deus quando é que vai não é muito ruim então ai que tá ai você cria exatamente você cria uma experiência ruim pro usuário ele tem que ficar pulando a primeira vez que ele for ver ele vai assistir a vinheta toda até pra conhecer a segunda vez ele vai ficar assim a terceira vez já tá pulando então faz uma vinheta que é pra ter uma marca registrada sua pra realmente opa esse aqui é uma aula do Tales pela vinheta mas cara é curtinho rapidinho a minha por exemplo tem 6, 7 segundos deixa eu mostrar aqui pra vocês de novo ficou legalzinho porque é um amigo meu que fez mas você pode fazer sozinho um negócio mais simples só botar uma musiquinha umas imagens fica legal aqui eu vou deixar anotadinho alguns valores só pra servir de exemplo acabou o tempo que ele for pensar em pular já acabou percebe na hora que ele for cadê vou pular ah já acabou então já deu ele vai ser sempre obrigado a ver essa vinheta não vai encher tanto o saco dele e quando ele perceber já passou outra dica legal dica legal não o que você tem que fazer na verdade ajustar o áudio isso é importante básico e é o que eu falei antes pessoal edição do áudio não faz milagre você tem que ter um microfone bom fazer o isolamento acústico o que você vai fazer aqui é só melhorar não dá pra salvar não nem com inteligência artificial dá pra resolver muita coisa mas fica estranho fica meio robótico fica uma voz diferente da sua voz natural então gravou o áudio bacana o que você vai fazer aqui é dar uma encorpada você aumenta um pouco o grave minha voz é fraca minha voz é fina então no meu caso aumenta um pouco o grave mas se sua voz for grave você aumenta um pouco o agudo dá aquela encorpada legal ajusta o volume pelo amor de Deus já foram ver um vídeo no YouTube você teve que levar a caixinha até o final e não escutava mesmo assim gente isso é erro básico não faça isso ajusta o volume pra ficar bacana nem ficar o áudio estourado nem ficar muito fraco senão a experiência é péssima pro aluno outra coisa que tem que fazer inserir uma trilha aqui é opcional se quiser deixar sem trilha também não muda nada só pelo amor de Deus deixa o volume baixo também pra não criar aquela coisa você fica competindo com a música de fundo não gente você tem que deixar a sua voz sobressaindo e a musiquinha ali de fundo só como um temperinho uma coisinha básica nada demais não vai botar um funk um sertanejo é instrumental certo música instrumental de fundo só pra dar uma caprichada uma coisa um pouco mais elegante pro seu vídeo inserir coisas a mais da sua aula isso aqui eu uso e abuso da tecnologia pessoal isso aqui é muito legal porque no quadro eu tô aqui dando uma aula por exemplo de motor elétrico pessoal o motor elétrico tem a força magnética por mais que eu desenhe explique com a regra da mão esquerda e tal não é a mesma coisa dele ver o motor elétrico então cara você tá no meio da aula você sabe que na edição você consegue botar uma imagenzinha um videozinho e isso dá uma riqueza gigantesca aqui eu coloquei um exemplo que eu tava dando uma aula aqui de pressão atmosférica aí ó tudo inclusive tô deixando aqui alguns vídeos de uns vagões de metal que era pra ser um material resistente sendo esmagados como se fossem umas latinhas de refrigerante isso está acontecendo pelo mesmo motivo retira-se o ar de dentro do vagão e a pressão de fora a pressão atmosférica não tem que ser gente mega editor de cinema não isso aqui eu fiz eu descobri na hora pesquisei no youtube como inserir vídeo em cima de outro vídeo você baixa lá o vídeo do youtube coloca ali faz uma transiçãozinha bacana acabou você tá falando tá aparecendo uma imagem ah gente o motor elétrico já bota uma imagem do motor elétrico isso é básico qualquer um com o editor mínimo possível o mais simples do mundo consegue colocar imagens, vídeos a mais você não tem que parar a aula agora eu vou parar vou trocar a minha tela por um vídeo não, bota ele no cantinho faz uma coisa mais dinâmica que fica mais interessante outra coisa também é cortar os erros dar zoom bota zoom, tira zoom acelerar alguns trechos que você fica em silêncio e aí quem já dá aula sabe disso o pessoal está lá dando aula vou fazer então essa conta com vocês vai ser 2 aí você começa a falar e escrever ao mesmo tempo 2 e o aluno está assim vai ser 2 ah não peraí errei é 2 é mó perda de tempo fica aquele silêncio assim na sala todo mundo esperando você escrever o 2 mais 2 sabe então tem trechos da aula que presencialmente fica lerdo é essa hora que o aluno começa a dormir começa a dar sono ele começa a olhar para o teto porque você está lá fazendo desenho fazendo vetor fazendo a conta cara na parte online quando você for fazer uma coisa que demanda esforço no mesmo de escrita o que você faz? para de falar então gente agora eu vou fazer o esquema de força vou desenhar os vetores para de falar faz bonitinho caprichado e na edição você acelera eu faço isso muito gente todo vídeo meu tem isso deixa eu só mostrar aqui rapidinho então aqui ó a mesma aula eu dei play no outro vídeo peraí ué eu dei play aí? deu certo? acelero bota uma musiquinha de fundo desenha a setinha para baixo os valores pronto então quando ele quando ele pensar em acelerar o vídeo quando ele pensar vou acelerar essa parte eu já acelerei para ele já voltei então foi o tempo dele associar ah ele vai desenhar ah já desenhou beleza ah professor mas não fica muito rápido para o aluno? gente é um vídeo né se ele achou que foi muito rápido ele pode pausar entendeu? então ele pode pausar ele pode voltar a ideia é você não deixar o vídeo lento porque vídeo lento a gente pega um vídeo de meia hora no youtube sobre refração da luz e aí toda hora o professor para para desenhar o raio de luz gente então a lente convergente aí ele para aí começa a desenhar a lente convergente aí você fica lá vendo não pô isso dá sono isso deixa a aula muito extensa então você é terrível então assim você tem que prender a atenção do aluno e prender a atenção do aluno é cortar os erros corta quando você fica em silêncio e quando for fazer um desenho uma conta acelera pô se ele achou rápido ele volta o ideal é deixar o curto o vídeo curto e dinâmico tá gente deixar o vídeo curto e dinâmico para prender a atenção do aluno e ele não tem que assistir aquela aula de meia hora cansativa para caramba fala Vanessa sim sim eu conheci eu nunca usei mas já ouvi falar sim eu vou mostrar na prática tem a parte 2 da palestra que eu vou parar aqui a apresentação e vou mostrar com vocês aqui no negócio vou mostrar tudo vou mostrar tudo todo friamente calculado pessoal tá tudo no cronograma tem que ver se vai dar tempo mas acho que vai pessoal de boas aqui na edição tranquilo vamos continuar beleza e para finalizar bem rapidinho o suporte cara você vai vender um curso online para a pessoa né ele comprou lá vai ter vídeo aula etc mas não é só vídeo pessoal vídeo por vídeo ele encontra no youtube então se você vender seu curso falando ó gente aqui tem mil vídeo aulas mil vídeo aulas não é chamativo você tem que ofertar mais coisas além da vídeo aula que é o suporte que você vai dar para o aluno o mais básico é material então você tem que fornecer um materialzinho bacana lista de exercício um material de apoio uma coisa bem personalizada feita por você uma coisa bem caprichada para ele ser mais chamativo um pouco então o que eu faço por exemplo eu organizo um calendário com as atividades para o aluno saber exatamente quando que vai sair a aula quando é que vai ter simulado etc outra coisa gravar um videozinho com orientações sobre o curso né você grava ali pessoal faz assim mexe assim para ele chegar no seu curso e ter uma certa orientação ter um suporte ter alguém que pega na mão dele e fala ó bem vindo ao meu curso é assim que funciona você clica aqui clica ali baixa o material assiste essas aulas monta um cronograma para ele para ele se sentir realmente acolhido na sua plataforma não é só jogado lá dentro depois para se virar entendeu mais importante pessoal produza seu próprio material de apoio então faça você mesmo esse é o ideal para você ter uma marca registrada para o aluno falar caramba eu estou vendo a aula do professor eu estou usando o material do professor tudo bem você usar material de fora desde que você deixe claro que o material não é seu tá gente pelo amor de Deus se você for usar o material didático por exemplo vou usar o livro aqui sei lá do Halliday vou usar o livro do Halliday você pode usar na sua aula mas tem que falar para o aluno pessoal eu estou me baseando no livro do Halliday se você quiser acompanhar com material de apoio compre o livro do Halliday o que você não pode fazer que eu já vi professores fazendo tá gente não vou falar nomes claro mas já vi é pegar material alheio botar no seu curso em PDF para o aluno baixar isso é piratear material e outra tem professor que faz isso e bota logo dele ainda no material como se fosse ele que fez teve até um caso em BH não sei se foi exatamente em BH mas foi ali em Minas que um professor estava pegando material do Bernoulli Bernoulli para quem não conhece é um dos maiores cursinhos de Minas ele estava pegando material do Bernoulli para passar para os alunos os alunos como é que chama particulares dele então ele fazia atendimento particular fazia mentoria com os alunos ele tinha umas turminhas lá de alunos coisa pequena mas era dele cara ele estava pegando material do Bernoulli digitalizava o material todo botava lá em PDF e dava para os alunos dele como se fosse dele e todos os alunos começavam a baixar porque fazia parte da turma do professor tal o Bernoulli meteu o processo ele teve que pagar uma multa para o Bernoulli e teve um caso que um professor que me conheceu na internet me mandou no Instagram do nada e aí Thales beleza você pode me ajudar aqui me dar um feedback eu falei posso não que eu fiz um material aqui dá uma olhada para ver se ficou legal quando ele mandou o material uma capa linda assim perfeita nossa chique para caramba elegante eu fiquei caramba eu fiquei até surpreso eu fiquei legal a parte visual estava muito legal quando eu virei a primeira página era um livro didático ele pegava imagens de livros didáticos fez um Frankenstein assim com vários livros diferentes e até a parte escrita até a parte escrita era de livro didático e assim um negócio perfeito um negócio muito caprichado aí eu falei eu perguntei eu falei cara ficou muito legal foi você que fez ele é algumas partes foi eu que escrevi aí eu tentei dar o toque nele ele falou eu acho que isso não vai dar certo porque você pegou imagens de materiais que são particulares são materiais privados então ele pegou várias apostilas de cursinhos e juntou numa coisa só então assim isso não pode pessoal você tem que produzir o seu ou você abre o jogo gente eu vou usar o material do Bernoulli compra você sozinho e use pra aproveitar minhas alas você não pode pegar e jogar pro aluno tá gente isso é perigosismo dá processo ixi sua imagem fica queimada entre os professores inclusive já me plagiaram já me plagiaram não foi nada muito grave não mas eu tomei um susto porque eu fiz a correção do Enem o último Enem né 2022 eu fiz a correção botei segunda e terça-feira prova foi domingo né prova foi domingo segunda e terça já tinha vídeo meu no canal com todas as questões resolvidas acho que foi na quarta ou na quinta tô lá rolando o Instagram né vendo o feed do Instagram aí eu vejo uma resolução de física professor que eu seguia sabe de Minas assim bem famoso tinha mais de 10 mil seguidores aí quando eu vejo a resolução bonita caprichada eu fiquei cara que resolução boa olha parece até com o que eu fiz né curti pessoal a primeira eu até curti eu dei o likezinho continuei aí daqui a pouco outra eu fiquei caraca ficou muito boa parece aí eu falei cara parece muito muito aí eu comecei a desconfiar entrei no perfil dele ele postou todas as resoluções assim imagens né fotinha de resolução e que ele foi tirando print do meu vídeo fazendo uma colagem sabe ele foi colando partes do meu vídeo foi botando nas imagens com a logo dele com a logo ele botou a logozinha dele não vou falar o nome aqui né pra não expor mas ele botava logo teve um que ele até copiou ele tirou o print do meu cálculo ele nem quis fazer o cálculo ele tirou o print era a minha letra era a minha letra e ele botou lá com a logo dele eu fiquei caraca não acredito e assim eu sou tão sonso que de primeiro eu pensei ah às vezes ele ia falar comigo né e tal eu fiquei assim não será que é a minha mesmo até eu caí a ficha e eu falar com ele eu mandei eu falei ô fulaninho tudo bom ele não me conhecia mas eu conheci ele porque eu tinha 2 mil seguidores ele tinha mais de 10 mil então eu tava começando mas ele já era bem famosinho eu falei pô fulaninho beleza eu te sigo já há algum tempo aqui seu trabalho é muito legal eu vi que você postou as resoluções do meu canal mas ele deve ter esquecido de me dar os créditos né aí eu falei aquele passivo agressivo né aquele passivo agressivo total mas você deve ter esquecido de me dar os créditos aí que eu chamei ele na chincha aí ele mandou o áudio não não é realmente não é que eu esqueci e pô 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 aí começou a inventar um tanto de história falou que a mãe tava e o melhor ele esqueceu de me dar os créditos mas teve tempo de botar a logo dele né ele teve tempo eu fiz muito corrido e esqueci eu fiquei caraca ajustou tudo bonitinho botou a logo e esqueceu de me dar os créditos falou não todos ele foi em cada vídeo tirou print e fez lá no Instagram ele pensou o que talvez pô esse cara é famoso no YouTube no Instagram ninguém conhece ele vou botar no Instagram sei lá o que ele pensou só sei que ele deu lá um rolê me elogiou pra caramba falou que a mãe tava doente isso aquilo e por isso ele esqueceu eu falei não tudo bem mas sim é uma coisa terrível gente não cometam plágio tá então todo material que vocês fizerem todo qualquer coisa que for fazer lista qualquer coisinha bota a marca d'água em todos os materiais não faça plágio e evite que as pessoas façam plágio de você mas se fizer muito plágio é porque você já tá já tá fazendo sucesso então já pode ignorar essa galera né foi? exatamente se a galera começar a plagiar muito eu tô torcendo inclusive pra achar meu próximo plágio né eu tô esperando ansiosamente meu próximo plágio se for o maior do Brasil me plagiando eu vou falar porra então atingiu o auge do sucesso pois é então você tem que se preocupar mas nem tanto né evite que as pessoas façam plágio mas se também plagiar porque você já tá mandando bem pra caramba e pessoal dúvidas você pode fazer de várias formas né você pode marcar reunião online pessoal toda sexta-feira vou dar plantão ao vivo pra vocês aí seus alunos já sabem eu faço assim pelo menos tá você pode criar grupo no whatsapp grupo no telegram enfim tem mil opções aí mas é importante você dar algum tipo de suporte pode fazer uma comunidade no site enfim vai muito de cada um né o que cada um prefere e vamos finalmente pra última parte da palestra né já acabando aqui o nosso tempo eu vou mostrar na prática porque falando 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 às vezes você esquece né mas como é que funciona mesmo pra produzir uma aula tô aqui com meu tabletzinho agora eu vou ter que sentar aqui na cadeira a câmera vai me pegar aqui você quer virar um pouco a câmera só tô aqui com computador né vocês tão vendo aí a área de trabalho primeira coisa eu vou usar um tablet mas como eu falei antes vocês podem usar a mesa digitalizadora pode ser só powerpoint tá cada um vai fazer o que prefere e eu prefiro conectar o tablet ah beleza tranquilo gente eu vou usar o cabo porque eu prefiro ligar pelo cabo que tem menos delay tá tem uma galera que costuma conectar com aquele negócio do como é que chama como é tem da samsung mas tem também do do iphone com o ipad né tem uma conexão que faz direto com o ipad com o mac e o pessoal faz muito com esse negócio de wi-fi etc eu não recomendo muito porque qualquer conexão sem fio por melhor que seja vai dar um delay você vai estar escrevendo dois e vai ter um ainda aparecendo o aluno pode ficar meio confuso tá então tenta fazer uma conexão via cabo aqui eu tenho um programinha quem quiser anotar aí ó chama screen copy tá screen copy é um programa gratuito é pra samsung tá pra samsung é código aberto você baixa rapidinho super leve e ele vai literalmente espelhar a tela do meu tablet no computador super simples ó cliquei aqui ele é feio mas funciona tá abre essa tela preta aqui esquisita carrega um pouquinho e pronto foi então ele já tá aparecendo a tela do meu tablet tá aqui tá inclusive a imagem que eu usei pra apresentação né aqui também o fundo que eu usei etc beleza bacana já fiz aqui o que era importante e vamos abrir agora o OBS pra gravar essa tela sozinha não faz nada né só a tela do tablet então vem aqui abre o OBS beleza quando você abrir pela primeira vez pra quem nunca usou esse programa vai tá né 100% com nada né zerado só vai ter uma coisa aqui chamada cena ele cria já automaticamente uma cena pra você você pode criar outras cenas mas isso vocês vão descobrir depois tá por conta própria dentro de uma cena você vai incluir fontes ou como eu prefiro chamar elementos né você vai colocando elementos dentro de uma mesma cena por exemplo eu quero aparecer no cantinho da tela meu rosto então eu vou aqui no maisinho ó e vou criar um elemento de captura de vídeo tá vendo dispositivo de captura clicou aqui pode nomear da forma que você quiser webcam prontinho dei ok ele já vai procurar alguma coisa que esteja me filmando então como meu notebook já tem uma webcam embutida ele já vem automaticamente aqui mas se tivesse outra webcam é só escolher aqui qual câmera que você quer usar tá aqui só tem uma então só aparece uma beleza escolhi vou dar um ok a webcam é mais fraquinha então a tela dela não ocupa tudo mas não tem problema eu quero ficar só no cantinho então você joga aqui por exemplo dá aquela reduzida eu particularmente prefiro espelhado porque quando ele pega natural ele não deixa espelhado e é estranho porque se eu tô com a mão direita e lá ele também tá com a direita o que seria natural mas a gente tá acostumado com espelho né então o que que eu faço eu venho aqui ó transformar faço uma inversão horizontal porque agora fica igual o espelho né se eu aproximar aqui com a direita errei peraí transformar inverter na horizontal pronto agora sim aí ele fica espelhado a gente tá mais acostumado com o espelho até o seu rosto fica um pouco mais bonito pra você porque você se vê no espelho sempre tá colocou no cantinho professor eu quero que fique quadrado não retangular vem aqui ó corta segura alt aí depois você pesquisa na internet né corta de um lado corta do outro se não fica um retangulo aí você deixa só você se posiciona bonitinho só você é bom deixar uma folga um pouquinho pro lado um pouquinho pro outro pra você gesticular então eu gosto bastante pessoal uma força vai tá pra cima uma força vai tá pra baixo então você consegue ainda ter uma área pra trabalho certo tá próxima etapa coloquei minha câmera você pode botar em cima se preferir né tanto faz lá em casa eu tenho o chroma key que já tá removendo o fundo mas aqui não tem tudo bem eu vou incluir agora o tablet o que que eu faço vem aqui na captura de janela tá vendo ó janela é pra pegar a tela do tablet que tá na forma de janela aqui então captura de janela posso escrever o que eu quiser tela do tablet ok dá um okzinho aqui você vai ter que escolher a fonte né que você quer às vezes dá uma bugadinha você sai abre de novo pronto agora apareceu é que às vezes ele não detecta porque tava minimizado e aí quando tá minimizado ele não encontra a fonte é só maximizar e voltar de novo ok escolhi aqui a tela do tablet né dá um okzinho aí você pode expandir aqui da forma que você quiser pode cortar um pouco da tela também ó posso cortar um pouco aqui pra não aparecer aqueles pincéis corta um pouco aqui também pra não aparecer o pincel dá uma posicionada bacana ah professor vai sobrar uma bordinha preta aqui ó cara você pode ajustar isso de várias formas você pode esticar o tablet pro lado ó pra que ele vai ficar todo esticado na horizontal dependendo não tem muito problema né mas não professor ficou feio ficou ridículo né vamos fazer de outro jeito você pode pegar uma coisa branca pra preencher essa lacuna aqui ó então você vem aqui no pente salva uma imagem branco mesmo ok sem título pode deixar ele na área de trabalho aí você vem aqui em adicionar imagem ó adicionar uma imagem pode colocar fundo branco dá um ok pega lá onde você salvou a imagem área de trabalho prontinho adicionou um retângulo branco e tchanam olha a mágica acontecendo agora tem a tela do tablet minha webcam aqui embaixo e pra tampar aquela coisa preta né botei uma imagem na cor branca professor mas você não tá aparecendo é só inverter a ordem aqui embaixo ó eu quero que o fundo fique lá atrás e a webcam fique na frente então subiu a webcam prontinho agora eu tenho três elementos ao mesmo tempo na tela percebe eu tenho a minha webcam eu tenho a tela do tablet e pra preencher aquele buraquinho branco eu botei a imagem e dá pra fazer gente muita coisa tipo assim você começa a usar sua criatividade eu por exemplo pro meu curso o que que eu tive a ideia vou colocar agora uma fonte de mídia tá fonte de mídia é vídeo basicamente então vem aqui fonte de mídia vou escrever animação ok vou procurar onde é que eu salvei isso área de trabalho cadê minha animação onde é que tá mesmo trabalho gente onde é que eu salvei essa animação tá em imagens vamos achar aqui ah tá aqui onde é que é isso onde é que tá isso ah tá em vídeos tá essa é a pasta então animação vídeos aqui ó fundo animado tá vendo esse fundo animado gente foi eu mesmo que fiz no tablet depois eu animei no powerpoint nada demais assim nada profissional aí eu coloquei aqui atrás uns barquinhos tá vendo eles ficam mexendo só preciso reduzir a tela do tablet pra não tampar tudo olha como fica legalzinho aí você tem ali atrás um vídeo rolando nesse vídeo os barquinhos mexem a plaquinha balança tem os livros como se fosse um um fundo só que um fundo completamente personalizado que eu mesmo desenhei pelo tablet a tela fica como se fosse no quadro branco só pra dar uma impressão legal aqui como se eu estivesse usando o quadro e minha câmera fica aqui aí eu pego minha canetinha olha como é simples pessoal edição zero praticamente edição zero você vem aqui iniciar a gravação pronto já tá gravando tudo meu áudio não esse microfone porque tá no do Felipe né mas tá gravando o áudio da webcam por exemplo tá vendo aqui a barrinha que fica mexendo a webcam já tá pegando meu áudio já tá gravando todas as telas ao mesmo tempo e eu começo a minha aula pessoal e aí beleza bom dia boa tarde etc vamos falar hoje sobre refração da luz pego aqui uma folha em branca e começa tem aqui uma lente aí já vai saindo automaticamente eu esqueci de botar pra ficar em loop né senão ele acaba e zera pronto e agora eu vou voltar aqui pronto tô aqui ó então o rádio de luz vem convergiu pra cá outro rádio de luz já sai automático não tem delay quase nenhum e eu tô falando tá me filmando tá filmando minha tela o fundo animado tá rodando lá os barquinhos tão passando e você começa a gravar tô falando aqui errei não tem problema errou volta continua gravando fez a aula toda beleza pessoal obrigado até a próxima aula tava gravando até agora vem aqui interromper gravação ele já salva automaticamente aqui na pasta vídeos ó então se eu vier em vídeos já tem aqui o nosso videozinho com a data né ó pronto bonitinho esse é o vídeo bruto depois é só jogar no programa de edição cortar a parte que você errou colocar a vinheta colocar um videozinho a mais uma animaçãozinha a mais edição quase zero pessoal se você gravar a aula diretão sem ficar assim embolando sem ficar errando muito não tem nem que passar pelo editor só coloca uma vinheta e pronto vai embora alguma dúvida? o programa que eu uso né a Vanessa tem que saber deixa eu voltar aqui pra tela do tablet esse programa gente ele é bem específico tá eu achei quase que na deep web né eu pesquisei muito um belo dia eu comecei a baixar todos os aplicativos todos eu saí baixando todos eu já tava desistindo da vida até que eu achei esse chinesão super suspeito inclusive tá tô com medo dele qualquer dia oi é tipo isso tudo tudo de chinês tudo de japonês mas eu gostei muito chama touch notes tá é esse que tá é esse que tá do lado do excel então tem a parte gratuita a versão gratuita tem a versão paga a gratuita já é ótima funciona super bem mas gente sendo bem sincero o aplicativo em si não importa muito tá porque tem uma vez que você tem um tablet o que não falta num tablet é aplicativo de escrita então você coloca lá no na apple store no google play e tal cara tem mil aplicativos você vai baixando alguns e vê qual que você prefere muitos usam e eu usava também o próprio snotes que já vem instalado direto no tablet então você comprou um tablet da samsung já vem o snotes o snotes é ótimo tem toda a caneta tem a borracha tem o marca texto tem figura geométrica então você consegue fazer tudo essa é uma questão de prática então escolha um aplicativo veja qual que você mais gosta e começa a treinar com ele então esse aqui por exemplo porque que eu gosto dele pra caramba se eu faço uma circunferência e seguro ele já fecha a circunferência bonitinho se eu faço uma reta e seguro ele já faz a reta bonitinho eu faço uma reta já faço a setinha ele já crava ali meio que uma seta bonitinha então ele vai fazendo tudo ao mesmo tempo eu consigo salvar canetinhas aqui em cima então vermelho já troco pro azul já troco pro verde não tem que ficar escolhendo a cor fica ali uma canetinha salva e o mais legal dele realmente uma coisa bem diferencial o fundo eu consigo escolher aqui exatamente o tamanho do papel que eu vou usar não dá pra ver muito bem mas tem ali largura e altura eu escolhi exatamente qual qualidade o tamanho o formato do papel e eu consigo colocar um quadriculado um quadriculado um pouco mais forte pra ficar mais aparente eu não curto porque fica poluído eu acho que fica muita linha no fundo fica ruim de enxergar ou eu posso botar uma linha mais fraca que vocês nem enxergam parece que tá branco mas tem umas linhas ali pra me ajudar eu consigo ajustar o espaçamento dessas linhas colocar uns quadradinhos maiores uns quadradinhos menores você consegue ajustar tudo e isso até mesmo na versão gratuita eu tô com a versão paga mas na gratuita tem tudo isso e também outra coisa legal eu consigo salvar aqui isso pra mim é sensacional figuras que eu já fiz antes então por exemplo eu desenhei já isso aqui numa aula de eletrização então cara já tá aqui salvo é uma figurinha que eu criei pro meu aplicativo e sempre que eu quiser dar uma aula de eletrização eu já consigo pegar essa imagem e hoje como eu já tô com o curso quase todo completo nossa eu tenho um milhão de figurinhas que eu posso sair pegando aqui e eu consigo montar a aula em segundos eu quero falar da lei de Coulombra balança de torção eu vou jogando pra um lado joga pro outro consegue botar a imagem da internet você vem aqui ó clica na internet aqui tá sem internet mas ele já abre o Google no Google já pega uma internet de fora então assim cada aplicativo tem o seu diferencial tem seus prós e seus contras tá escolha um vai brincando com ele até você dominar aí quando você tá dominando acabou é só questão de criatividade né como é que você vai criar a sua aula você vai deixar uma imagem pronta vai deixar ali um cálculo pronto o que eu gosto de fazer eu gosto de deixar tipo slide pronto vou pegar aqui uma aula pra vocês ó eletrodinâmica por exemplo vamos pegar aqui geradores então cara na minha aula de geradores eu já deixo tudo desenhadinho pra eu só ficar rabiscando por cima então tem aqui já uma pilha um dínamo aí aqui eu vou colocar a corrente elétrica passando pra cá faço o gráficozinho do gerador né decrescente então pra não ter que ficar fazendo tudo do zero pra ficar uma aula um pouco mais fluida eu deixo tudo prontinho e só vou rabiscando por cima e aí fica uma aula mais dinâmica mais rápida né o aluno ele pode dar pause e copiar por conta própria então você não tem que se preocupar em seguir um ritmo lento tá o aluno consegue acompanhar você dando pause no vídeo e é isso pessoal alguma dúvida no aplicativo fez sentido pra vocês boa bom e como já né deu nosso tempo acho que já tá suficiente eu ia mostrar a parte de edição mas eu não ia falar nada de mais qualquer vídeo do youtube ensina vocês a editar e eu só quero finalizar mesmo mostrando um pouquinho do meu curso né porque é aquela coisa também né mostrar o que que eu já fiz até o momento ih tem a internet tava gravando bem na hora né só pra vocês saberem realmente como montar a questão da página de vendas né o curso e etc tem no canal do youtube pessoal isso é uma coisa uma dica importante também se você criar seu curso e começar a falar pessoal tem um curso compre ninguém vai comprar por quê porque ninguém te conhece então você tem que ter um instagram você tem que ter um canal no youtube que você posta coisa gratuita então você tem que disponibilizar materiais gratuitos pra chamar atenção e aí o aluno vai ficar com aquele gostinho de quero mais caramba eu vi uma aula do Thales lá no youtube gostei muito um monte de desenho legal ele explicando com áudio bacana qualidade boa aí ele vai atrás de você vê que você tem um curso e vai querer levar o curso de você entendeu então é importante ter alguma coisa gratuita no meu canal tem um monte de aula tá conectou pessoal aqui opa eu vou abrir essa é a minha página de vendas não é das melhores do mundo fui eu mesmo que fiz eu e o meu colega aqui que me ajuda pra caramba mas já tá bacaninha já foi atualizada mil vezes então você tem que chamar a atenção da pessoa aprenda física visualizando três etapas coisa de marketing aí eu também não sou muito expert prefiro não falar muito mas você tem que botar aqui o botãozinho quero conquistar aprovação quero aprender física quero alcançar a nota máxima etc você fala quais são os problemas o que você vai ter de vantagem por que seu curso é melhor por que seu curso tem a mais que os outros você tá com problema na falta de orientação só fica decorando fórmula eu vou ensinar física de verdade isso vai ser organizado não tô mentindo nada tá gente só tô falando o que realmente ele vai encontrar no meu curso e aqui o ideal é que não seja uma página gigantesca pro aluno não ficar cansado mas também que tenha todas as informações então você cria um métodozinho faz uma coisinha bacana e aqui no final vai ter os valores pra ele poder clicar e se inscrever então se inscreve aqui vou encher aqui ó Thales querendo e-mail né Thales querendo meu Deus pode cadastrar o e-mail de novo não vai dar nada não tá não beleza então gmail então gmail oxe ah mesmo é então você vem aqui ó Thales querendo beleza só lá é obrigatório é né tá então vocês vão saber meu nome não tem problema e propagamento então ali é a página de vendas que eu mesmo fiz tá pessoal essa página de vendas não sei o que fiz agora essa página agora é uma plataforma tá que você tem que assinar você tem que pagar e ela vai organizar todo o pagamento pra você você consegue até personalizar um pouco mas acaba sendo uma estrutura fixa da plataforma aqui o aluno vai colocar os dados vai vender né o preço aqui atualmente é esse né 297 acesso vitalício foi lá preencher os dados beleza não vou preencher agora porque não faz sentido né mas uma vez que ele preenche ele vai cair nessa página aqui ó ele vai receber um usuário uma senha aí essa parte aqui é uma terceira plataforma né tem a página tem a venda e aqui é o curso de fato pessoal esse curso aqui ó foi aquela plataforma que eu falei que ela é toda personalizada então fica uma coisa meio Netflix tá vendo bem Netflix mesmo fica aqui os módulos você clica pro lado ó aí você tem resolução mini simulado etc o curso de fato tá aqui embaixo ó aí tem as bases cinemática dinâmica tudo bonitinho organizado pro aluno saber exatamente onde que ele tem que clicar ele clicou aqui ó eletrodinâmica já vai carregar todas as aulas de eletrodinâmica cada aula você bota um material de apoio por exemplo aqui eu coloco um PDF ó efeitos da corrente ó coincidentemente tem um comentário aqui ele pode comentar você pode responder tirar uma dúvida então assim isso aqui é o que vai chamar o aluno você mostra isso pra ele vai ficar caraca um curso completo com aula com exercício com resolução tudo bonitinho visualmente muito didático né é isso aqui que vai acabar prendendo o aluno que ele vai gostar do que você tá oferecendo e aqui embaixo né ele tem a opção de suporte opa então se ele achou alguma coisa estranha tá com dúvida clicou aqui manda um e-mailzinho você recebe direto no e-mail responde o aluno tem um grupo no whatsapp também que ele pode falar comigo então é isso página de vendas fazer a venda do curso e levar o aluno pra área de membros pra ele poder aproveitar tudo que tem direito gente alguma dúvida? tudo isso é acessível tá pessoal isso aí é só você se organizar pegar os valores e hands on the mess botar a mão na massa voltou? aí falei o que eu falei foi só a questão de apresentar um outro mundo pra você perfeito perfeito um aplauso は? aplausos Obrigada.